Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Badpix. Só a original. Badpix.io E mais cabelo. Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Eita! Está entrando no ar, o Papagaio Falante. Oito e meia. O senhor está no horário. O senhor está no horário. Eu sou britânico. Britânico, você. Tu é a cara de pau, isso sim, bicho. Eu falo, quando eu quero chegar. Eu sou britânico. É que às vezes eu quero fazer uma boa ação. Semana passada você foi britânicamente atrasado. Semana passada eu ajudei a pessoa a consertar o pneu duas vezes. Agora tu vem com essas histórias que você dá pneu. Fiquei na fila por causa de uma pessoa. É, isso aí, isso aí. Você é uma pessoa muito caridosa, não é, Sérgio? Pessoal, se inscreva no canal. Inscreva-se no canal. Olha, eu quero agradecer mais de 180 milhões de visualizações. Obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Muita gente. Obrigado. É o Papagaio voando. No canal, meu glu-glu. Você vai estar ajudando a gente bastante. Se inscreva no canal. Bate aquele sininho maluco. Ai, toca o sininho. Porque a gente faz isso aqui para vocês, meu glu-glu. Com todo o amor. E com todo... Ô Rabelo... Agora eu tenho um bagulho aqui. Ô Rabelo, essa dupla... Você dá uma força, né? Essa dupla é maravilhosa, Rabelo. Esses dois aqui são a história do Rio de Janeiro, praticamente. É a história do Rio de Janeiro. No Brasil e no mundo. Quem nunca viu essas pessoas, essa dupla maravilhosa. São os dois, queridos amados. Não foi nenhuma festa. Queridos amados. As melhores festas, os melhores eventos. Opa, sempre. Tops. Eu quero que você apresente. Você quer ser de Moreira? Eu acho que é o melhor. Eu quero ser de Moreira. Quero ser de Moreira me apresentando. Aquela voz, Maricinho. Aquela voz, capricha, Rabelo, capricha, Rabelo. Eles estão aqui. Sim, eles são fantásticos. Hoje vamos conversar com os maiores RPs do Brasil. Promoters, jornalistas, coreógrafos, bailarinos. Vamos receber Liege Monteiro e Luiz Corrinho. Luiz Fernando Coutinho. Ah, querido Luiz. Liege, caramba. Quanto tempo que a gente já está querendo trazer vocês. De voice. Agora eu vou te chamar de voice. De voice. Que delícia você. Quanto tempo que a gente está tentando essa entrevista. É muito trabalho, né? Muito trabalho, graças a Deus, né, cara? E com esse dia é difícil. Opa. E aí? Mas conseguimos. Conseguimos. Estamos aqui. Nós temos a força, né? Pois é. Esses aqui são responsáveis pelas maiores festas do Rio de Janeiro. São amigos de todo mundo. Como é que pode... Vocês conhecem toda a classe artística. Não só artística, como também do esporte, de todas as celebridades. Como é que é isso? Como é que é lidar com tantas cabeças e tantos egos? É, o ego é o grande problema. Mas, na verdade, é porque eu era produtora de cinema. Você começou no cinema, né? Eu comecei no cinema, então você tem um relacionamento diferente. Esse negócio de ser promoter. Ah, não. Parece que é você passar a mão no telefone e convidar. Você tem que ter um relacionamento. É, com certeza. É diferente. Então, é uma coisa de respeito, é uma coisa de amizade. Existe um caminho. E você está com os seus dias, Liliane? Você realmente... Olha, quem me botou nessa história, eu não imaginava. Eu nunca imaginei. Eu era de cinema. Quem me convidou pela primeira vez foi o Nelsinho Mota. Nelsinho Mota. Outra lenda. O Nelsinho me chamou e eu falei, Nelsinho, isso não vai dar certo. Ele falou, mas por quê? Porque eu sou de urda. Eu não sou na turma. Eu sou uma pessoa que acorda cedo, que abre a janela e gosta do sol. Esse negócio de noite. Isso não vai, isso... Ele falou, mas eu tenho certeza que vai dar. E deu. Isso foi no African Bar, não é? Isso foi no African Bar. Foi quando eu comecei. Quer dizer, anteriormente, quando eu fazia os filmes, produzi os filmes, eu fazia os lançamentos dos filmes. Já era uma coisa que você também tem assessoria. Eu comandava assessoria. Enfim, é outra coisa. É uma coisa bem diferente, mas todo dia, da noite, era difícil. Eu imaginava que eu não ia dar conta. E madrugadas e madrugadas, não é, cara? Porque você faz os eventos... Eu gosto do dia, eu sou de urna, adoro o dia. Mas eu gosto do dia, mas a gente só te vê de noite. Como é que você faz isso? Tem liegem que dorme de dia e de noite... Não, não. Quando eu estou trabalhando, tudo bem. Quando eu não estou... Os eventos, né? Os eventos... É que eu gosto. É, você gosta. Quando você gosta, faz o que você gosta. Isso é fundamental. Trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar nunca. É verdade. Você vai sempre se divertir. Vai sempre se divertir, cara. Isso é uma delícia, né? Esse que é o X do problema e que é o grande segredo. O segredo é isso. Ô, Luiz Fernando. Diga, Sérgio. E essa fera maravilhosa? Esse casal é maravilhoso, o Rabino. Eles estão sempre juntos. Eu conheço eles, ó. A Mary conheceu o nosso início há 19 anos. Há 19 anos vocês estão juntos? Há 19 anos. É muito tempo. Vamos aplaudir. O que é isso mesmo? O que é isso, bicho? Vai se olhando aí, meu. O Sérgio está começando um relacionamento. Agora que ele vai durar mais de 20 anos. Ele vai casar esse ano. Vocês vão fazer a festa de casamento. Então está fechado. Eu quero fazer esse casamento. Vamos organizar. Ô, Luiz Fernando, qual o segredo para 19 anos, bicho? Qual o segredo, aliás, para 19 anos? Sem brigar, né? É mesmo? Mas qual o segredo? Tem um segredo para essa... Olha, Sérgio... Eu acho o seguinte... Quer dizer, eu não sou espírita, mas eu acredito muito na doutrina espírita. Eu acho que tinha que acontecer. Vou contar aqui uma história que ninguém sabe. Opa, conta aí. Opa! Bomba, bomba! Eu, quando era adolescente, assim, no colégio, Eu tinha o hábito de desenhar rostos femininos no caderno. E eu escrevia os rostos femininos ali e fazia. Anos depois, eu comecei a namorar a Liege. Depois, nos casamos. Um belo dia, me deu um clique na cabeça. Eu falei assim, aquela mulher que eu desenhava no caderno era a Liege. Porra! Caramba! Só que, naquele tempo, eu não conhecia a Liege ainda. Eu não sabia. Não sabia. Simplesmente, não sabia. Mactube, né? Fui no apartamento da minha mãe. Eu tinha esses cadernos guardados. Achei. O filho que não foi mais pra cá. Achei o... Achei o... Tá bom. Mais pra cá. Não, não. Achei os cadernos. Mostrei pra Liege. Falei, Liege, é você. E ela viu. Então, eu acho que alguma coisa... E você achou parecido mesmo? Olha, o cabelo era... Agora eu tô noro, né? Mas na época... Na época era morena. Quando eu conheci ele, eu fui enganado. Porque a Liege era morena. Ah, que coisa, hein, galera. E aí era a Liege. Então, eu acho que tem alguma coisa aí de outras vidas, ou de destino mesmo, que tava ali. Foi paixão esperando. Tem que ser, tem que ser, né? É. Como é que você conheceu ela? Como é que vocês se conheceram assim? Muito estranhamente. Porque eu, na verdade... Eu tô com medo desse cara mesmo. Esse cara se levou do papel. Papel, escreveu. Muito estranho. Pô, daqui a pouco ele vai flutuar aqui na mesa. Ele fala assim... Eu nunca contei essa história. Agora eu vou... Eu tenho o papel agora. Muito estranhamente. Foi no carnaval, acredita? Eu, na verdade, eu morava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo, no escritório em São Paulo. E aí eu vim aqui pro Rio de Janeiro. Naquela semana que tem entre o Natal e o Réveillon, eu vim passar com a minha família. E naquele período teve um ensaio da Grande Rio, lá no Monte Líbano. E ali foi quando eu conheci Liege. Eu cheguei em Liege, tava lá do lado do... Jair. Não. Do Jair, não. Não, era no espaço Jair. Mas eu tava com o João, que eu era muito amiga do Joãozinho Trinta. Joãozinho Trinta. João Trinta. Puxa. E o Tavio, o Joãozinho, aquele negócio. Quando eu começo a conversar, a coisa flui e vai. Isso. E o João era uma pessoa meio irmão. Aham. Como o Wolf é irmão. Como... Você tem vários, né? Tem vários irmãos. Puxando, Torlone. Torlone também é. Vera Fischer, vai. E aí assim vai. Quando cola, cola. Quando dá certo, dá. Porque, na verdade, é isso. É. É que tava escrito mesmo. E aí, naquela noite, a gente se conheceu. Na verdade, ninguém nos apresentou. Eu sentei do lado dela. Ela puxou papo. Eu puxei papo. A gente bateu. Houve uma afinidade imediata. A gente ficou conversando a noite inteira. Voltei pra São Paulo. Passou um tempo. Falei, não quero mais morar em São Paulo. Não tava afim. Pedi demissão do trabalho. E voltei pro Rio. E aí, nessa época, já era o carnaval. Então, na verdade, a gente... E não teve nada. Absolutamente nada. Tive de novo com a Liege. Liege, quando começou o carnaval, não teve nada. Passou o carnaval que a gente viu que aquela amizade não era só... Tinha algo mais ali. Tinha algo mais ali. Mas não foi amor de carnaval, não. Não foi amor de carnaval, não. Não teve nada no carnaval. Só teve depois. O carnaval tinha acabado. Não esquecemos no carnaval. No carnaval. Mas a gente era amigo. E aí? Aí tu conhecei... Aí, meu amigo... Não, aí a Liege desceu a escada, me deu a mão. Quando ela me deu a mão, me deu aquele arrepio. Eu falei... Não, mas deu a mão como apoio, porque não tinha. Foi bem assim. Não teve maldade da parte dela. Mas quando ela pegou na minha mão, teve da minha. Deu um choque. Aí, quando a gente sai que é isso... Mas aí não tinha dado em você. Você tava meio equilibrado, ele deu a mãozinha só pra não perder o equilíbrio. Tem uma diferença de idade muito grande. Então, na minha cabeça... É... E eu sinto que eu tinha... Eu tive, na época, um certo preconceito. Eu. Quer dizer... As mulheres têm esse preconceito. Se a mulher ficar com a pessoa mais jovem... Porque eu tinha muito tempo. Agora, o homem pode ficar com a mulher mais jovem, porque não tem preconceito nenhum. Agora, a mulher... Pois é. Então, depois eu pensei e falei... Gente, isso não existe. Não existe, cara. Por amor, não existe. Eu tenho que me dar essa oportunidade. É diferente. E por que aconteceu mesmo? Aconteceu porque tinha que acontecer. Aí, tu deu a outra mão. Aí, deu a outra mão. Aí, foi... Foi caminhando. Foi caminhando. Foi caminhando de agora. São nove anos, né, Bilhete? De nove anos. Que, aliás, sempre foi... Sempre casa, né, Bilhete? Você nunca foi assim... Você sempre namorou muito tempo. Os meus casamentos já eram casamentos. Eram casamentos. É, pois é. Eu sou muito... O Neville foram muitos anos. Muitos anos. Dois filhos, né? Dois filhos, Tamúria e Ajade. Tamúria e Ajade. Ajade é uma psicóloga competente, maravilhosa. Tem umas filhinhas lindas. O Tamúria é um cidadão britânico. Ah, é? Cineasta. Tamú está lá. Ao mesmo tempo que ele é da terra. Ele gosta de... De mato. Ele é uma pessoa muito amazônica, digamos assim. Eu estou falando isso porque eu cheguei da Amazônia agora. Mas, então, ele está um pouco no sana, que ele tem uma montanha com cachoeiras. Enfim, ele está dentro do espaço que ele... Escolhido por ele. Entendi. O lugarzinho dele na terra. O lugarzinho dele. É o prazer dele. Que delícia. Outra, também, Ajade é outra coisa. Aí, Ajade, é outro caminho. São caminhos diferentes. E tudo, harmonicamente, se une em uma família. Que lindas, que lindas. Mas é complicado ser casado com o Promoter, né? Ele virou o Promoter. Pois é. Então, César. Não dá ciúmes, porque a pessoa tem que dar atenção para todo mundo. E pá, pá, pá. Porque a Liege está sempre ali dando atenção. São vários artistas. Eu tenho um amigo meu que era marido de uma Promoter. E ele fala, meu irmão, eu fico na festa. E ela fala, você fica sentado aí. Você fica sentado. Pois é. Mas aí, por isso é que nós fomos trabalhar juntos. Porque, no início, eu não trabalhava com a Liege. Ele é jornalista. Eu já era jornalista. Já tinha me formado. Mas aí, a vida da Liege e a minha vida, hoje em dia, é uma vida muito louca. A gente viaja muito. E estamos no Brasil e fazemos também eventos até no exterior. Então, assim, uma forma de nós estarmos juntos, enquanto casal, é trabalharmos juntos. Porque, quando a gente viaja, a gente viaja junto. Então, assim, dentro da maluquice que é a nossa rotina de trabalho, a gente consegue compartilhar momentos juntos. Isso é bom. Porque, senão, talvez eu viria pouco a minha mulher. É verdade. Vocês curtem junto também. Quando vieram, estão aí da União Multiverde. A gente trabalha muito verde. Mas, gente, ele é uma coisa harmônica, né? Nossa história tem uma harmonia fundamental num relacionamento. É que eu nunca vi vocês brigando. Nunca vi vocês de mal. Nunca vi vocês de clima. Nunca teve isso. É um exemplo de casal, bicho. Eles estão sempre juntos. É, eles estão sempre calmos. Eu acho muito maneiro isso. É muito calmo. Eu sempre vejo, assim, bem tranquilos, assim. Pelo menos a gente já passou vários tempos juntos. Passamos juntos, né? E tal. Pandemia. Pandemia. Ficamos juntos lá em busca. Uma boa. A pandemia desuniu, mas uniu muito. Não é? Também teve isso. Tem uma galera que sim. Mas a gente tem que sempre ver a parte positiva de qualquer situação. Isso é fundamental. E a pandemia nos uniu. A minha, você, inclusive. É. Pois é. Porque você ficou. Ele ficou muito tempo lá. Fiquei com vocês lá. Olha, quantos anos você está nessa história de... Porque você deve ter muita história, né, cara? Eu soube até que você que apresentou o Mick Jagger para a Luciana Gimendes? Você que foi ocupida nessa história? Ah, esse que foi o problema. Ele veio me cobrar. E depois foi te cobrar. É ótimo. Como é que foi isso, cara? Não. É o seguinte. Foi na casa do Lavinho, com uma época que eles vieram. E eu era mais colada com o mais maluco, logicamente, que é o que diz isso. Nossa. O Jagger sempre, em Londres, quando eu morei em Londres, o Mick era diferente. Era uma pessoa que era aí casado com a Bianca. Bianca Jagger. E a Bianca era uma latina. Ela é venezuelana? É, de um país da América Latina. Não sei nada. Mas ela era ciumenta. Porque são as coisas que não podem acontecer na vida da pessoa. Ciúme existe. Porém, você tem que chegar e dizer não. Você tem que negar isso e tirar isso da sua vida. O ciúme só destrói, né, cara? É péssimo. E não leva a nada. Pois é, você está junto. Mas a Bianca era muito maluca. Tanto é que ela não queria falar inglês comigo. Ué? Ela só queria falar em francês. Ela queria tirar a onda, não é verdade? Bianca era a primeira mulher do... É, a Bianca Jagger. É, a Bianca Jagger. E ela não queria falar inglês contigo? Não, ela queria falar em francês. Porque ela achava mais... Ela era muito... Estranha. Então, eu nunca fui muito colada com o Mickey. Quando chegou na Casa do Olavo, que eles tiveram aqui no Brasil, para fazer um show, ele... O Mickey, pela primeira vez, ele estava solteiro. E eu também. Aí ele botou a mão na minha cintura, lá na Casa do Olavinho. Aí eu achei... Puxa, eu falei, eu olhei para ele e falei, ô... Ô, Mickey, não aconteceu anteriormente, não vai ser agora. Aí passou a Luciana, na frente, assim. Está brincando. Eu falei, olha... Olha aí, tem milhões de pessoas lá. Empurrei, assim. E ele já tinha bebido um pouco. Ele foi. Está brincando. E, dali, aconteceu. Foi assim. Porque ele teve muito pouco tempo com ela, né? É, parece que foi uma vez só, né? E aconteceu, pelo menos, é o que a gente lê aí nas revistas. É, mas é mais ou menos isso aí. Foi uma vez só, uma vez só? Acho que foram duas. Duas, aí. Mas foram duas seguidas, ou...? Aí eu sei. Os detalhes. Eu só sei que ele falou... Mas, não, ele é muito feliz com o filho dele. É, tem um filhote maravilhoso. É, ele é muito filho. Mas ele falou, é, pois é. Eu falei, não, me responsabilize por as coisas que você faz. Não, mas você que me empurrou para cima dela. Ela nem... Eu acho que ela nem sabe disso. Porque ela só estava passando. E estava em penúmbro, que era na boate. Mas foi na festa, é isso? Na festa. Que aconteceu a parada? Foi na mansão dos Monteiros de Carvalho, ali em Santa Tereza. Ah, tá. Eu lá vim. Ah, tá. Aquela casa é maravilhosa. Sim. E embaixo era boate, estava bem a luz. Que loucura. A minha filha também tem um probleminha. Porque a Jade, minha filha, passou e falou... Ih, mamãe. Ela só falou isso. Aquilo ali bateu no meu peito. Eu falei, ah, não. Ah, não. Eu sou muito moderna, mas... Filho é filho, mãe é mãe, né? É, claro. Tem uma coisa meio assim. Mas eu fiz isso com ele. Eu falei com o Mickey. Tira a mão da minha citora. Isso daí você já fez em Londres, já tentou várias vezes. Não dá certo. Aí... E olha, está vendo? Está passando uma moça que é bonita na tua frente. E ela era linda, né? Ela era bonita. Mas ela estava de costas. Ele nem tinha visto. Só viu uma pessoa passar. E eu empurrei assim. E dali em diante, ela tomou. Ela puxou. Ela segurou na mão dele e levou. Opa! E aí foi glu glu, ia, 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 glu glu. Foi glu glu, ia, ia, glu glu, ia, glu glu, ia. Eu acho que foi isso. Depois aí, esse pedaço da história, eu só vi. Quando eu subi uma escada da casa do Olavinho, que era... Isso é o basement, é a parte de baixo. A boate. Aí tinha uma escada à direita e à esquerda também. Eles subiram pelo outro lado. E eu vi a mão da Luciana segurar e puxar ele para dentro do banheiro. Isso eu vi. Como é que eu le gosto? Tudo. Ela entrou no banheiro em cima. E eu entrei, eu estava olhando no corredor e eu vi a Luciana botar a mão, segurar na mão dele e puxar ele para dentro do banheiro. Venha. Faz aquela voz. Venha. Agora. Agora. Tu viu a parada, bicho? Eu vi essa cena. É como se fosse um filme, assim, um pedacinho, né? Um frame. Um frame, exatamente. Se tu tivesse o celular na hora, imagina, hein? Pô, que furo que isso aí na época não tinha. Não tinha tanto, a gente... Quer dizer, atualmente, nós estamos loucos com o celular. Celular tem que estar perto, né? Senão você fica nervosa. Mas hoje em dia... Mas hoje em dia fica todo mundo doido. Ninguém mais entra também. Mas na época não... Tinha celular. Mas ainda não tinha câmera, às vezes, né? Aquelas coisas que... Era aqueles tijolos. É, não tinha câmera. Não tinha câmera, só celular. Agora é. É, agora é um pouco... Eu acho que antigamente era melhor, né? É, eu também acho. Porque eu estava com o celular. E como é que foi a reação dele quando soube que ela estava grávida? Como é que foi a reação dele? Ah, isso eu não sei. Eu só sei que ele foi... Ele começou a ensaiar. By phone. Olha, eu vou ter um filho. Você sabia? Eu falei, não. Não sabia. Eu disse, pois é, ela está grávida. Mas você é que me empurrou. Eu falei, me tira dessa. Ninguém faz nada que você não quiser. Aí ele falou, você tem razão. Ele, o Mickey, é muito... E como é que é o Mickey de Aguicinho? É um cara... Seríssimo. Ele é serão? Caretíssimo. É mesmo, bicho? É. Eu acho que ele é engenheiro. Não sei se ele é engenheiro ou administrador. Mas ele é o mais sério. Um maluco mesmo. A pessoa mais... Enfim. Mais louca. Louca, num bom sentido. É o que de Richard? Como é que você conheceu o Keith e o Mickey de Aguicinho lá em Londres? Ai, como? Não me lembro. Eu acho que porque eu andava muito com todo o pessoal. O Mick Taylor. O Mick Taylor, que foi guitarrista, né? O Mick Taylor que veio para o Brasil. Quando eu fiquei grávida, ele veio aqui para o Brasil para saber se eu estava bem. Eu tive que ter filho na mesma casa de saúde que a filha dele nasceu. E ele veio para o Brasil. Ele estava lançando um disco. E nessa época ele era o baixista, né? É, eu acho que era o baixista dos Rolling Stones. Ele entrou. Já tinha saído, né? Quem entrou, não. Ah, ele ainda estava? Ele estava. Quem entrou no lugar dele foi o Ron Wood. É, o Ron Wood. Mas o Mick é muito... Quer dizer, tem o Mick Taylor e o Mick Jagger. Eu estou falando de... O Jagger é totalmente cabeça. É mesmo, né? Totalmente. Ele é o administrador de tudo. Ele é o que toma conta ali. O Richards é doidão, né? Tipo... O Keith é totalmente nosso. Esse aí. Era mais parecido comigo na época, entendeu? Que tem uma história que você não entrou num país aí? Que o cara... Como é que foi essa história? Deve ter essa história. Eu estava na Jamaica. Que ele me chamou para ir para a Jamaica. O Keith Richards. Aham, o Keith Richards. Não. É o Keith, sim. O Keith, se ele me chamou, aí teve um problema de... Porque para eles entrarem em qualquer país, eles têm advogados, eles têm, enfim. E comigo, não. Eu estava com o visto vencido, eu tive que voltar para o Brasil. Para tirar o meu visto aqui. Tu veio até lá e voltou? Eu estava na Jamaica. Eu ia voltar para Londres. Aí eu tive que vir ao Brasil para tirar o visto. Eu também ia ter o visto e também um passaporte meu. Mas ele estava dando o passaporte, dando o visto, mas em cima de um passaporte que já estava vencido. E eu ia tirar. Podia tirar em Londres. Mas aí eu aproveitei e tirei aqui no Brasil. E visitei a família e visitei todo mundo. O Liege, você é muito chique, não é, Liege? Porque a Liege, a gente lendo aqui... Esse livro que você escreveu, esse livro tem várias histórias de várias pessoas famosíssimas, internacionais, brasileiras. Você é uma pessoa muito chique, não é, Luiz Fernando? Eu e o Luiz, né? São 50 menhas e 50... São 50 histórias da Liege, 50 histórias minhas. Bastidores. Qual é a principal história que você gostaria de ressaltar? Fala assim, malandro, essa história mais louca desse livro? Olha, na verdade, assim, uma das dificuldades que a gente teve de fazer o livro foi que a história... Quando a gente escreveu no Word, o livro, a história começava e encerrava em quatro linhas. Era um padrão. Então a gente queria resumir, porque era um padrão. Cada história ficava com quatro linhas. E também, assim, não só contar a história boa. Vamos também contar o que deu errado. Claro, que nem só de alegria. É, claro. Não vamos falar só as histórias. Então, vamos falar. Então, por exemplo, uma história que eu conto foi o seguinte. O Jean-Paul Gaultier veio para o Brasil e ele veio lançar um filme no Festival do Rio, que era um documentário sobre ele, dirigido por uma ex-modelo dele, que chamava-se Faridá. 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 Então, assim, e aí, o que estava combinado? Liege e eu iríamos fazer o lançamento dentro do Festival do Rio, do documentário dele. Só que ele queria aproveitar Rio de Janeiro, Brasil e tal, aquela coisa. E eu e o Liege estávamos ciceroneando o Jean-Paul Gaultier. Então, um dos pedidos que nos fizeram é que ele gostaria de ir para o Carnaval. E aí, a gente ia levar ele lá na Grande Rio, mas no dia não tinha ensaio. A gente acabou levando numa outra escola de samba. Ele foi para o Carnaval, ficou lá no meio da bateria, adorou aquela vibe e tal. Lançamos o... Aí teve outras programações, jantares, aquelas coisas e tal. Lançamos o filme dele, Tapete Vermelho, aquela coisa toda. E a última programação que estava prevista era da gente levá-lo na Parada Gay. Porque naquela semana estava acontecendo a Parada Gay no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. Na época, um dos organizadores era o Carlos Tufson. Então, a gente tinha pego um daqueles carros e ia botar o Jean-Paul Gaultier em cima do carro. Até para preservá-lo. É, para preservá-lo. Aí, tudo bem, estava tudo combinado. Ele não queria ser preservado. A gente foi para o... Ele estava hospedado no Hotel Fasano. Então, combinamos um horário. Olha, Jean-Paul, está o horário, a gente está no Fasano. Vamos pegar você, vamos para a Parada Gay. E aí, já tem lá o teu lugar, tudo combinado, tudo certo. Aí, chego eu e o Eliege lá no Fasano. Onde está o Jean-Paul Gaultier? Liga daqui, liga dali. Diga ali, ah, não viu? Procura, deu um perdido. Ele deu um perdido na gente. Ele já tinha ido embora. Tá louco. E aí, não teve jeito. Tudo marcado. A Eliege mandou uma mensagem. Olha, peço desculpas. Estava combinado. Ele sumiu. No dia seguinte, temos um amigo em comum. Que chama-se Cláudio Gomes. O Cláudio viu. Ele estava na Parada Gay. Ele foi sozinho antes. Só que ele não queria ficar em cima do carro alegórico. Ele estava no meio da multidão. Ele queria estar na galera. Ele queria estar no tempo. Na pipoca. Na pipoca. E se divertiu, certamente, muito mais do que se ele estivesse em cima do carro. Claro. Quer dizer, mas aí eu conto esse perdido que eu levei do Jean-Paul Gaultier. Pô, é que legal. Mas é uma história... Mas foi do Jean-Paul, né, cara? Ele foi o perdido, pô. Foi uma simplicidade dele também, né? Foi uma coisa de simplicidade dele de querer curtir também ali com a galera. Porque não se colocou como uma estrela, né? Não é bem simplicidade, é mais prazer, né? É prazer, né? Claro. Porque ele queria confusão. O melhor é, ele queria estar na muvuca. Pra ser sincero, é isso. Na verdade, a vida, o Sérgio e Renato, nos deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas através do nosso trabalho. Porque eu e o Liege já lançamos muitos shows internacionais. Sim. Então, assim, já fizemos desde Paul McCartney até Elton John, Xadê, Eric Clapton, grandes nomes da música internacional. O Clapton já era amigo meu. E também... De Londres. E também, dessa coisa da nossa ligação também com o cinema, eu já lancei muito filme de astros internacionais. Opa! Como o Tom Cruise. Tom Cruise. É, o Wilson Benigny. O Bolansky. O Bolansky, o De Niro, que é seu amigo. Sim, sim. Então, o nosso trabalho nos abriu muitas portas, não só aqui no Brasil, mas como pessoas de fora que vêm pro Brasil, enfim, lançar coisas aqui, trabalhos, seja shows, etc. Aí vem a pergunta. O Fernando, o Liege, vocês, pô, são internacionais, né, bicho? Viajaram o mundo. Lançaram. Você viu aí o nome que eles falaram? e o Paul McCartney, e o Michael McCartney, e o Michael McCartney, como é que é você estar em diante de uma dupla? O cara aqui faz mamamia. Querido, eu faço o meu stand-up. É mais prazeroso, maluco, você quer saber? O Rabino, deve ser uma loucura pra eles. É pra eles. Eu estou falando de Robert De Niro. Você viu como é que ele falou assim, ó? Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Eu conheço o Tom e Jerry, só. Porra, os caras conhecem o Tom Cruise, cara. Tu conversou com o Tom Cruise. Mas eu conheço o Sérgio Balandro. Mas que vantagem. Porra, você... Gluglu, lembra, né? Robert De Niro foi teu padrinho, padrinho. É verdade que o Robert De Niro foi teu padrinho? O Robert De Niro foi... O Bob? Não, o Bob. Ele chama de Bob, Bob. Bob, Bob. Mas é isso, é assim que vai chamar. O Rabino, o Rabino, é Bob. Você tem que estar preparado, bicho. Robert De Niro, ok? Robert De Niro. O Malandro, o Mala. O Mick Jagger é o Mala. É o Malandro, o Mala. O Mick Jagger é o Miki. O Malandro é o Mala. O Tom Cruise é o Tom. Tom. O Robert De Niro é o Bob. Bob. Porra, vem cá, desses malucos todos. Quem foi o mais maluco? Deu mais trabalho pra você, aliás. Trabalho? Esse cara é o trabalho. Ninguém tá trabalho, não. Ó, o Fred Mercury, falaram que no Rock Rio, o Fred Mercury chegou lá, mandou todo mundo entrar nos camarins, falou, entra todo mundo nos camarins, porque eles me conhecem, mas eu não conheço eles. Aí tava aí, o Bahamara, o Erasmo, o Carlos, pra ele passar. É, é. É, Gui, e isso quem faz é a Betânia aqui, né? A Betânia faz isso? A Betânia é assim. Ah, é? A Betânia, quando sai do camarim para o palco, a Bialessa me contou isso. É, todo mundo entra, todo mundo sai, pra ela passar. Mas aí é uma questão religiosa. Ah, entendi. É outra coisa. Ah, é? O do Mercury, eu não sei se é religioso. Ah, isso aí foi uma história que... O Fred Mercury, ele mandou todo mundo entrar. Foi o Amin que contou aqui. O Amin que contou essa história que ele fazia... Pode ser, pode ser, pode ser. Ele fazia o... Se ele contou. Rock Rio. Aí ele falou que, porra, aí, o que o Amin falou? Ele falou, porra, aí eu tinha o Erasmo Carlos, o Erasmo Carlos, o Bahamara. Ele falou, pessoal, ele está entrando aí, vou te dar uma garrafa de uísque. Ele falou, então me dá uma garrafa de uísque. Aí ele foi comprando as pessoas uma garrafa de uísque. Botando todo mundo pra dentro. E muito louco, meu irmão. Porque, porra, o Fred Mercury deu um show no negócio. Quebrou o saque, quebrou o camarim todo. É, porque aí quando ele passou, quando começou, todo mundo ia gritar, viado, viado. Aí ele perguntou, o que é que estão falando? Aí contaram pra ele. Contaram. Falou que ele quebrou o camarim todo. Foi isso que o Amin contou aqui. Mas ele não era nada, ele era tudo. É, não, não, eu estou falando só o que aconteceu, o fato que foi. O fato foi esse, assim. Ele queria fazer um... É, fazer um ar de superestrela. Estrela, estrelato total. Um caminho. Bobagem, né? Várias estrelas. Vou te contar uma história, então. Se você quer saber as histórias cabeludas, eu vou contar. Você vai contar. A gente adora saber essas histórias malucas. Conta, Luiz. Vai, gente, vai, gente, logo. Luiz. Vamos, vamos, né? Vamos lá. Ah, conta aí. Mister M. É agora. Paladino das ilusões. Conta tudo. Conta continho. A gente veio, foi lançar o filme aqui no Brasil do Robert Downey Jr. Ai. Que era, chamava-se... O Homem de Ferro. Não. Sherlock Holmes. Mas ele que fazia o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, exatamente. Ele é bem lembrado, Liege. Então, como é que funciona essa coisa de pré-estreia? Pré-estreia é o momento que o artista, inclusive, fica em contrato. Ele tem que se dedicar à estreia, fazer o tapete vermelho, dar entrevista, tirar fotos. E, normalmente, você tem, no mínimo, uma sala, que é uma sala VIP, onde você convida pessoas importantes. E, antes da sessão começar, o artista, o ator principal, o diretor, se vier também, ele vai lá. Dá boas-vindas. Dá boas-vindas. E apresentar. Agradecer a presença das pessoas. Enfim. E apresentar o filme. E aí o filme se inicia. O Robert Downey Jr. veio. Eu e Elias estávamos responsáveis pela lista de convidados. Estava a Renata Vasconcelos. Eu não sei para que ele veio, viu? Estava a Renata Ceribelli. Até hoje. Tinha muita gente importante aqui do Brasil, que ele não conhecia, mas, para nós, eram pessoas importantes. E foram assistir essa pré-estreia. Tudo bem, ele chegou. Veio dos Estados Unidos, pegou o avião, veio para cá. Fez as fotos no tapete vermelho. Deu as entrevistas. Todo mundo entrou para a sala. Cadê que ele entrou para a sala para agradecer a presença das pessoas? Não falou com ninguém. É um monstro. Sumiu. Deu meia volta e foi embora. Mas isso não é contratual? Ele está quebrando. Mas é o Robert Downey Jr. Mas quem que vai obrigar? Quem que vai ter peito de dizer que você é obrigado a fazer isso? Então, ele estava... Como é que falta de... E ele foi embora e não falou... De tudo, né? De unidade. E ele não falou com ninguém. Mas ele sempre foi complicado, né, gente? Também tem isso. Eu acho que é porque ele é muito baixinho, eu achei. Será? É. Ele só pode ser. Mas ele tem problemas com droga. Também tinha muito problema com droga. Pode ser, pode ser. Ele deve estar no momento daqueles dias. Eu também lancei um filme que o Sérgio Malandro estava lá. Eu lancei Lua de Cristal quando fez 25 ou 30 anos. Ah! Com a Tizuki Amazaki. Foi no Festival do Rio, uma sessão. É. Que era um filme infantil que só tinha um adulto. O Sérgio falou com todo mundo. Lançamos. Lembra disso, né, Sérgio? Até hoje fala. Lua de Cristal. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Sérgio. Você fez par com a Xuxa. Você deu beijo técnico na Xuxa? Isso aí é uma lenda. Está virando, né? O Fernando Coutinho. Vou falar bem, Sérgio. Você acha, se você tivesse uma oportunidade... Você paria aí dentro. Que beijar a boca daquela mulher linda, dos olhos azuis. Com aquela boca cor de rosa. Eu sendo príncipe. Você acha que eu iria dar beijo técnico? Tirando onda lá. Eu meti a língua. Eu meti a língua e tomei um esporro da Tizuka. Tenho um esporro da Xuxa. Foi um esporro geral, meu irmão. Mas deu um beijo. Tu armazes, mas meti a língua mesmo. Mas você é louco. Eu falei, se você sonha com o seu príncipe encantado, cuidado. Pode ser o Sérgio Malan. A Xuxa é minha irmã, cara. Mas eu dei um beijo de língua mesmo. Eu não sabia. A Tizuka falou, olha, beija como se você estivesse apaixonado. Para mim, apaixonado, eu meti a língua. Não, é? Mas na mesma hora, ela, você é louco. E a Tizuka, você é maluco? É. Aí eu falei, maluco não, meu irmão. Pô, eu sou apaixonado. Você é que mandou, né? É, você que mandou, eu sou apaixonado. Esse filme foi um clássico, né, cara? Agora eu vou lançar o meu novo agora. Malandro e errado que deu certo. Ah, é? É, malandro e errado que deu certo. Quando é que entra? Vai ser lançado desde o 18 de janeiro. Muito legal o filme. 750 cinemas. É pela Daltal. Perfeito. A Melodrama, né? A Glaucia Camargo. A Glaucia. A direção do Marco Antônio de Carvalho. Aliás, o Luiz. Direção do Marco Antônio de Carvalho. Tremendo diretor. A Glaucia é muito boa. Muito legal o filme, cara. A Xuxa participa, fez uma participação maravilhosa. O Zico, o Lúcio Bolo Filho, Fernando Caruso. O Nani Pico. Dia 18? O Rabelo. Vamos chamar aí o povo. Dia 18. Pois é, tem que ser aliás e botar o Lúcio de Luiz para as próprias fazerem essa lista aí, cara. 18 de janeiro. Falar com o pessoal da produtora. A Globoplay comprou também o filme. O filme é ótimo. O filme é ótimo. Muito engraçado. Já viu? Não, eu participei. Eu li o roteiro, né? Então, eu participei. E aí, a gente fez uma leitura completa. Você faz uma participação. É, uma participação. Então, é tudo em casa, né? É tudo em casa, é tudo maravilhoso. O Bruno Vaz, que é o nosso... Engraçado. O Bruno Vaz, né? O Bruno Vaz, da Daltal, que falou malando, você me fez rir e me fez chorar. É, é muito bom. E o Bruno não é de boas ideias, gente. Exatamente, ó. Exatamente, está falando. Para o Bruno falar isso, todo mundo falou assim, porra, o Bruno falou isso? Porque ele falou... Tem que ter recado dele aqui, ó. Mas o roteiro é muito bom, cara. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tem que ter recado aqui, ó. Realmente, vocês vão se surpreender, vai ser... O Bruno é bem... É, o Bruno é... Que nervoso. Quando eu mostro aqui para as pessoas, as pessoas falam, pô, meu irmão, o Bruno vai fazer isso, pô, meu irmão. Não é o estilo dele. Você conhece a galera toda, né? Toda. Eu era produtora, como ele. Produtora, pois é. Eu lembro de você naquele... Eu não esqueço. Eu comecei criando. Eu comecei com 14 anos. 14 anos. Para trabalhar em cinema. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o Bruno aqui, ó. O que ele escreveu aí, ó. Adorei esse aqui? É o Bruno. É o Bruno, vai, é. Adorei o filme. Rir, chorei, beijos. Aí. Ah, não. É o Bruno aí, ó. É. Está muito bem produzido. Acho bom fazermos uma sessão teste. Aí. Muito bom. Bruno vai, meu irmão. Vamos nessa. Muito bom. Ele adorou, cara. Ele adorou. Não, se ele gostou e ele tem isso. Ele tem esse talento. Como Severiano Ribeiro também tem. Aham. E o Neto, esse Severiano. Ah, o Neto. Luiz Severiano. Não é o Luiz Severiano Ribeiro. É, porque tem o avô, que é ótimo. O pai, sou, sou. Mas o Severiano, ele vê o primeiro rolo. Cinco minutos. Um pouquinho da metade. Do rolo do meio. E o final, ele sabe exatamente como ele vai lançar. Ele é muito bom. E o Bruno tem esse talento também. Ele tem. É aquele negócio do Midas Touch. Sim, sim. É o toque de Midas. Sim, sim. É a visão e a atenção de saber das coisas. Não sei se é intuição, talento. É talento, não é? É o feeling, não é? E a Daltão... E esse elogio é bom, hein? É bom, não é? É muito bom. Que raro. É raro, mas ele falou para o show aí. Mas é bom mesmo. Mas o filme é um pedaço da história da minha vida. E tem uma ficção também. O pessoal vai se emocionar. Agora, quem quer ver? Sou eu. Não, vocês vão ver. Vocês são... Ontem. Duplo dinâmico. Deve estar muito legal. E uma coisa... E Madonna? Nunca teve nada com a Madonna, não? Madonna? Aquele... A Madonna com Jesus, vocês não tiveram participação, não? Não, eu não. Eu vi o show duas vezes. É, mas eu não... Com a Madonna, não. Conheceu uma casa dela, né? Em Nova York. Em Nova York. É. Vocês foram na casa da Madonna? Não, é porque ela tem... A casa dela fica numa rua lá, enfim... Não, não fomos dentro da casa dela. A gente viu onde era a casa dela, que era uma casa... A casa dela é linda. É muito bonita. Mas a gente se tornou amigo do Jesus depois. Anos depois, hoje em dia, Jesus é muito próximo. E depois até a gente fez um filme com a Isis Valverde, que chamava-se Amor.com. E nesse filme tinha uma cena muito engraçada. Foi escrita uma cena pra mim, pra Liege, em que nós não... Nós lançamos esse filme, mas no filme nós não interpretávamos personagens nenhum. Vocês. Eu era eu, Liege era ela. Então, tinha uma festa. A personagem da Isis Valverde era protagonista, era uma blogueira. E nós convidamos pessoas reais pra participarem da festa. Então, tava Alice Caymmi. E aí, um dos convidados era o Jesus. Então, nós nos tornamos amigos e Jesus é um cara... É boa praça. Que, aliás, você é citada em filmes, aquele do Paulo Gustavo. É maravilhoso aquela cena. Porque ele chegou pra... Ah, ele fala nela. Não, é muito... Dona Hermínia vai lá na fila, né? Ela vai procurar a filha. Vai procurar a filha na boate. Isso. Mas passou outro dia na Globo. Ela vai procurar. E ele, depois que fez... Que ele falou, eu fiz o bondagem pra você. Espero que você não fique chateado. Eu falei, o que será que eu vou ficar chateada? Na verdade, era uma homenagem muito boa. Maravilhosa. Ele chega na... Eu tenho que entrar. Porque eu sou amigo da Liege. Chama a Liege. Chama a Liege. Chama a Liege. Eu sou amigo dela. Eu sou amigo da Liege. Mas sabe o que acontece? Maior promover do Brasil. Aliás, aconteceu outra. Não te contei, né? Do quê? O Pochá também falou. No programa. Você viu? Chegou a ver? Vi, vi, vi. Ele falou também. Tem uma festa? Chama a Liege. A Liege. Que legal você ser. Não, mas o Pochá fez mais. A gente trabalha com o Pochá, que a gente faz o prêmio do humor, que você já esteve presente. Já, já. O Sérgio já esteve presente. E o Pochá é um dos roteiristas do Portas do Fundo. Então, teve um texto lá, que teve uma festa lá, que era com Jesus, o Marcos Magela, dizendo, não, vai ter a festa da Liege da Judéia, em direção da Farm. E aí, tudo era uma grande brinca. Em direção da Farm. Olha, olha a maluquice. É. Eu creio que isso só pode ser coisa do Pochá. Mas sabe o que acontece, Renato? Essas pessoas que hoje são muito famosas, o Paulo Gustavo, antes de morrer, era muito famoso. Era. Estava no auge. O Fábio Pochá se tornou um grande nome no Brasil. Nós vimos essas pessoas no início. Nós somos amigos deles, desde o início. Então, o que acontece, assim, que eu vejo, por exemplo, isso também está no nosso livro. Tem um capítulo que eu falo, que essas pessoas que hoje em dia, tipo, Marina Alri Barbosa, Bruna Marquezine, você tem Sérgio Malheiro, Sofia Abraão, etc. São pessoas que a gente conheceu criança. Eram atores mirins. Eles frequentavam eventos infantis. E hoje já são adultos. Se tornaram até alguns símbolos sexuais. Mas é só Bruna, Maria. Não, mas tem uma geração, Lége. Porque, na verdade, a gente trabalha nisso há muito tempo, né? Então, a gente viu essas pessoas começando, crescendo e também crescendo artisticamente. O Paulo Gustavo queria que a gente lançasse ele quando ele fez uma peça chamada... Foi depois da minha mãe uma peça. Era... Esqueci o nome. Não. Imperativo. 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 Era o show dele. Era o show dele. Ele queria que a gente... Aqui no Grandes Atores. Ele fazia no Grandes Atores. Às nove, eu fazia às onze. Mas não tem o negócio de deslumbrada. Entendeu? Eu nunca tive aquele negócio de dissertiética. É, se eu nunca fui. É verdade. Eu nunca fui. É verdade. Eu acho tudo muito normal e não me interessa mesmo. Eu gosto dos meus amigos. Quem é meu amigo não morre pagão, não. É verdade. E você sempre trata todo mundo igual. Isso que é muito legal. Você não fica... Porque eu era... Lógico. Eu contratava essas pessoas. Então... E o Paulo Gustavo, no começo, nessa época, quando ele começou a fazer a primeira peça, eu senti... Eu tenho essa intuição. Isso é uma coisa boa. Enfim, acontecem esses insights, sabe? E eu senti que ali... Tinha uma coisa especial, não é? Tinha uma coisa especial. E eu dei muita força para ele. E falei... Olha, você vai fazer muito sucesso. Com certeza. Ele falou, mas a peça é tão pequenininha. Eu falei... Teu caminho está traçado. Você vai ver. E foi o que aconteceu, não é? Foi naquela época com a Mônica Martelli também? Tinha a Mônica Martelli? Não, não. Nessa época, não. Foi já o Minha Mãe é uma peça. Foi ali no Cândido Mendes. Porque o Fábio Pochá começou na mesma época do Paulo Gustavo. Eu lembro do Fábio Pochá. Estava na cal. Estava na cal. Isso. E o Magela junto. Era o Paulo Gustavo, o Magela e o Fábio Pochá. Sim. Samanta Smuts também, que era de Niterói. Então, uma turma... Assim, a gente não tem frescura. Sabe, ou seja, eu imagino o seguinte. Você que está em casa, as pessoas olham para mim, para a Liesge, pensam assim. Ah, eles têm uma vida muito glamurosa. A gente trabalha dessa. Tem uma parte glamurosa? Tem uma parte glamurosa. O tapete vermelho é glamuroso. Mas é muito trabalho. E assim, eu não tenho frescura. Eu digo que eu sou empresário, sou empresário, sou jornalista. Você é porteiro, amor. À frente, eu sou porteiro. Eu vou para a porta da festa, eu fico ali na porta. Fico mesmo. Às vezes, lançando show ou espetáculo de teatro, eu vou para a bilheteria, porque eu quero saber onde as pessoas vão sentar. Eu não tenho vergonha de ficar de bilheteiro, de ficar de porteiro. Isso, para mim, não é nada pejorativo, nada menor que não. Isso é trabalho. Só que as pessoas não imaginam isso. Elas pensam que eu fico lá no tapete... Você manda alguém lá... Que eu estou lá no tapete vermelho tomando uma taça de champanhe. Porque as pessoas acham que é isso. E não é. Tudo começa... Tomando uma cerveja império. Na mesa, trabalho. Isso. Tudo é muito trabalhoso. Mas isso aqui é legal, né? Você, de repente, bota a mão na massa mesmo. Sempre. Você vive a parada disso. Sim. Eu não aceito nenhum trabalho que eu antes faça a pergunta para mim. Eu iria nesse lugar? Eu beberia essa bebida? Eu gosto desse show que vai acontecer? Eu tenho que checar tudo. Eu não posso botar amigos meus em raunas. E furadas. Furadas. Nunca. Então, eu checo tudo. Se tem estacionamento. O que é comida? Show. Tudo, 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 tudo. O isso dá certo. E quais serão os convidados que combinam com o determinado, né? Como é que é isso? Quem tem que conhecer é quem? Entendeu? Eu fiz muito cast da TV Globo. Olha. Porque eu juntava Marcelo Cerrado e o Talma, que na época estava fazendo a novela, tinha um personagem que era legal para o Marcelo. Aí você chamava ele. E quando isso acontece, essa alquimia, é sensacional. Porque o prazer é esse. Eu te juntava um dia. Então, a coisa é muito maior e mais profunda do que se imagina. Não é festa. Não é só frete. Muita gente deve, então, um pedaço do sucesso deve a você. Aí tem o risco aí, é para o respeito. É quase um lobista, mas de amizade, de amizade, né? E é prazer, esse que é o grande prazer. Ver acontecer as coisas. Você vê, você foi a culpida do filho do Michael Jackson com a Luciana Jiménez. Você devia ser a madrinha. Do Michael Jackson. É, você que falou Mickey, Jack, Luciana Jiménez. Faz um glu-glu, faz um iê-iê e, porra. E aconteceu. Eu vou pegar. Faz um glu-glu. Faz um iê-iê. Faz um iê-iê. Eu vou botar do meu vocabulário. E vem cá. E como é que é essa coisa para convidar? Porque é difícil. Tem muita gente e os eventos não comportam todo mundo. Tem gente que não é convidado e, porra, e fica... Pois é, como é que é isso? Pede até a amizagem, porque eu já vi... A pessoa tem que ser animada. Não adianta uma pessoa maravilhosa, com uma mídia maravilhosa, e ser aquela pessoa boring, entediada. Boring. Não dá. Entendeu? Então, fica em casa. É melhor ficar em casa. Então, você tem que fazer essa alquimia, entendeu? Porque imagina uma festa que só tem engenheiro. Olha que tédio. Só tem artista. Também é um tédio só, total. Tem que ter a mistura. A mistura. O negócio é você saber fazer essa junção. E as pessoas saem de casa, se arrumam, e tem que, para conhecer alguém, mas ela tem que estar acompanhada de uma pessoa que ela confie. Então, para você fazer um evento, você tem realmente que preparar esse grupo, entendeu? Cara, vocês têm que pensar mesmo, né? É, pensar mesmo. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente fez uma vez o show do Buena Vista Social Club, que é uma banda fantástica. Cubana, maravilhosa. Cubana, eu sei qual é. E aí, o Rodrigo Santoro, nessa época, estava no Brasil, a gente convidou o Rodrigo Santoro. E a gente sabia que, para o Rodrigo Santoro estar bem, a gente tinha que convidar o Raul, que era amigo dele. Raul Gutierrez. O Marcelo Cerrado, que é amigo dele. Heriberto. Heriberto, que é amigo dele. Aí estava lá o Malvino Salvador, que é amigo do Heriberto. Então, a gente começa a juntar os grupos. Quem gosta, gostaria de estar... Quem que é amigo de quem. Ah, entendi. Porque aí a pessoa se sente segura em casa. Por exemplo, eu sei que se eu for fazer alguma coisa lá com o Wolf Maia, a Mary tem que estar presente, o Renato tem que estar presente, os amigos, o Sérgio tem que estar, porque todo mundo ali... O Sérginho, até a bebê. A Eva, né? A Eva. A Eva. A Eva é estrela, a estrelinha de tudo. A Eva é minha netinha. Gente, ela é demais, né? Que garota. Fui comprar agora, só te interromper, fui comprar uma Barbie para ela, uma Barbie, uma Barbiezinha, né? Aí a moça da loja, falei, queria comprar uma Barbiezinha para a minha neta. E, ah, qual que você quer, Sérgio? Temos aqui a Barbie tenista, que é R$ 199,90. Temos a Barbie princesa, que é R$ 199,90. Temos a Barbie praiana, que é R$ 199,90. E temos a Barbie divorciada, que é R$ 1.290,00. O que é isso? Eu falei, porra, R$ 1.290,00. O que é essa Barbie? Essa Barbie, ela já vem com o carro dela, e vem com o carro do Ken, vem com a moto do Ken, vem com o apartamento do Ken, vem com a casa do Ken. E ainda na casa, ela tem o melhor amigo dele. Então, porra, vai. E aí você não comprou. Essa não vai dar, né? A barba é divorciada, leva tudo, porra. Leva tudo do Ken. Vai, puxou, fala o que você estava falando. E aí a gente junta os amigos. A gente sabe quem gosta de quem, quem não se dá com quem. Porque às vezes também... Quem ainda tem isso, né? Tem isso. Ah, mas eu não ligo, não. Eles que se virem. Não. Não, tudo bem, Deji. Eles que se virem. Mas, por exemplo, a gente sabe que fulano não fala com cicrano. Então, às vezes, você vai botar na mesma área. Você, por exemplo, você bota numa plateia. Quando você tem que sentar ou numa mesa de show, você bota um sentado numa ponta, outro na outra. Ou, às vezes, o show, quando é mais de um dia, são dois, três dias, você divide. Você convida um para um dia, outro para outro dia para eles não se encontrarem. Dá para fazer isso, sim. Ainda tem isso. Dá para fazer isso, é ainda. Mas deixar de convidar, pô. Não, não. Mas eu não tomo nunca partido. Não, não. Eu me lembro uma época que a Luana Piovani tinha separado o dado da Labela e tinha negócio de polícia. Sim. A polícia aproximada. Isso aconteceu com a gente. A gente estava fazendo o show da Amy Winehouse. Eram dois dias. Nós somos amigos da Luana e somos amigos do dado. Então, a Luana foi convidada para um dia, o dado para o outro dia para não ter problema de polícia. Porque ele não podia chegar no 100 metros de distância dela. Isso que eu estou falando. Imagina, porque você tem que levantar a vida da pessoa. Com quem que ele é obrigado? De repente, dá uma treta dentro do... E quem separa? E quem separa que você tem que ver quem atualizar o mail? Veja só. Tem duas obrigações da pessoa que trabalha com eventos. Tem que ler todo dia o obituário para ver quem morre. A gente tem que ler, tem que estar a par de tudo. É lindo. E saber desses sites de notícias, quem está com quem, quem não está mais. Porque isso é a nossa obrigação. Para a gente saber. Por exemplo, teve uma época que a gente convidava a Suzana Vieira. Daqui a pouco, a gente convidou Suzana Vieira e Marcela. Ela casou com o Marcelo. Fomos para o casamento de Suzana Vieira com o Marcelo. Daqui a pouco, teve uma grande... No caso do Falabella. Na casa do Miguel Falabella. Depois, Suzana separa do Marcelo. tira o Marcelo do mail. Daqui a pouco, Suzana faz as pazes com o Marcelo. Aí, bota de novo o Marcelo no mail. Então, a gente tem que acompanhar para não cometer gafes. É verdade, é verdade. Porque depois, eu convido Suzana, vem você e Marcelo. Eu já não estou com ele há muito tempo, já terminei. Então, quer dizer, a gente precisa acompanhar isso. Infelizmente... Tem que se atualizar. Tem que se atualizar, cara. Que louco, né? Agora mesmo... Que bom que tem internet agora, né? Que bom que tem internet, que é rápido. Já mostra tudo. O Julio Cera separou da Suzana Vieira. Dois dias. Por dois dias. Ela veio na... É mesmo? É. Mas voltaram. Voltaram, dois dias depois. Ela veio no Instagram e falou... Ah, eles são tão lindos. Estamos terminados, sabe, blá, 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 quer dizer, todo mundo... Ela separou. Dois dias depois, eles voltaram. Quer dizer, quem não viu que eles voltaram acha que está separado, sacou? A Jojo Todinho, lembra da Jojo Todinho com aquele... Com o marido. Porra, o marido. Porra, bicho. Imagina convidar a Jojo Todinho e o marido para a mesma festa. Aí dá merda. Porra, dá... Quem segura esse rojão? Dá ruim, né, que eles falam. É, dá ruim em geral. Daí a gente tem que saber quem não se dá com ninguém. Uma vez... Esse eu não posso dizer o nome, mas assim, era uma atriz muito famosa. Ela ligou lá para o escritório, era um show. Eu gostaria de ver o show. Eu falei, seja bem-vinda. Aí, pedindo para ir, ela falou assim, não, mas eu queria saber a lista. Hã? Eu falei... Isso é a lista que a gente não dá nada. Mas eu falei, você quer saber o quê? Não, eu quero saber quem vai. Eu tinha entendido o recado, as mensagens subliminares. Aí, perguntei para ela assim, eu falei, faz o seguinte, quem que você não quer encontrar? Boa, boa. Aí, ela falou, fulana. Eu falei, não se preocupe, fulana não foi convidada e fulana muito famosa. Se fulana fosse, ia ser um arraso na imprensa. Mas não convidamos, porque ela não se dava com a fulana, porque parece que a fulana roubou o namorado da outra. O que elas fazem? Elas fazem o roda-roda jequiti. Roda-roda jequiti. Sabe? E aí, não convidamos. E aí, eu fiquei sabendo que tinha realmente um boato que uma parece que tinha ficado com o namorado da outra. Eles fazem a confusão. Eles que lutem. Põe o caldeirão no fogo e a gente fica ali abanando. Não. Agora, aliás, me diz uma coisa, mais uma curiosidade. Essa parada que, por exemplo, que a Gisele Bittmann teve aqui no Brasil e ganhou quantos milhões de dólares? Ah, não sei quantos milhões. Milhões de dólares. Foi verdade isso, o negócio lá da Brama? Para ir para o camarote. A Brama pagava. Ah, pagou, né? Olha, mas eu conheci ano que teve, lembra? A Brama pagou. É, sempre pagou. Mas olha, então, vamos fazer o seguinte. O Robert De Niro, quando veio para o Brasil, para o carnaval, para o camarote da Brama, a Liège levou ele e ele não teve cachê nenhum. E ainda levou o Francis Ford e Coppola. Foi o Bobby, foi o Harvey Keitel. Harvey Keitel, eu sou fã. Foi o... Adoro. O Coppola, né? O Francis Ford. Todo mundo fala Coppola, mas não é Coppola, é Coppola. O Francis, todos estavam juntos comigo. E sem cachê, né, Liège? E sem cachê de nada. Sem cachê, sem nada. Caramba. Pelo contrário. A Gisele ganhou quantos milhões de dólares que saiu? Ah, não sei. Olha, mas a gente fez juntos o camarote da Ken um ano. Não acho legal pagar. E a gente levou aquela Ellen Page, que depois ela teve uma transição de sexo, virou... Elliot. Elliot Page. Na época ainda era Ellen. E ela foi, agora ele, perdão. É. Ele foi e não foi com cachê nenhum. Foi com uma quantidade de convites. Tinha vindo, na época, fazer umas entrevistas. Pra lançar algum filme, né? Não, era uma entrevista sobre... Já era com essa temática LGBTQIA+. E ela veio fazer... Era naquela semana do carnaval e ela foi no camarote e não teve cachê, não teve nada. Você vê, né? Mas quando... Porque Salvador começou com isso. Ah, pra levar lá naqueles camarotes lá. Pra levar pra Salvador. São Salvador. Sempre tinha cachê. Ah, é? É verdade. Tinha sim. Rio de Janeiro não tinha. Eu sei, porque eu tenho um amigo que fazia lá. É. Eu sei. Nem era tanto e tal. É, deve ter vários. Vários, vários. Mas tudo bem, porque também você sair do Rio. Sim, sim, sim. Ir pra Salvador. Sim, sim, sim. Eu não gosto... Eu não... Carnaval em Salvador. Não, e tá certo. Você tá oferecendo também pro artista. É, o artista não tem nada a ver com isso, pô. Se estão oferecendo, vai lá. Ganhar uma grana, qual problema? Lógico, é trabalho. Trabalho, claro. Mas o Rio de Janeiro não tinha. Mas a Brahma pagava. Algumas pessoas. É, né? O Gades. O Gades é o bailarino. Osval. Eu sei que recebeu. Eu sei também do Maradona. Ah, aquela vez que o Maradona teve aí. Foi no mesmo dia, no mesmo carnaval. O Gades e o Maradona. E o Maradona teve uma treta comigo lá no carnaval, quando ele esteve lá. Eu tava... Tava todo mundo no camarote, bicho, os artistas todos. Aconteceu uma coisa muito hilária. Nesse carnaval, porque ele tava muito animado, já tinha bebido, doido. Me pegou pra dançar. E ele dança bem, até. Me pegou pra dançar. Vários fotógrafos levantaram as câmeras e começaram a querer fotografar. Aí eu parei e falei... Um momentinho. Abaixa a câmera. Todo mundo. Aí todo mundo abaixou a câmera, a gente continuou dançando. É mesmo, né? E aí eu saí e sumi, né? Porque a partir daí tem que desaparecer. Desaparecer. Virar fumaça. Eu tava no... Porque ele tava muito maluco. O que que aconteceu com o Gades? Eu tava doidão, ele tava doidão, para que o boquinho fez... O Maradona tá doidão, tá doidão, bicho. E ele agarrando uma mulher. Eu falei... Ela tá agarrando a mulher. Tá doidão, barbá. Ih, é minha mulher, porra. Ele tava... Aí eu cheguei lá e falei... É a minha. Eu falei... Aí ele tava tica-tica. 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 Fazendo uma tica-tica. Que tica-tica. Eu falei... Pica-mula. Aí ele... Como? Como? Eu falei... Não vai comer ninguém. Vai comer aquele frango ali. Pode comer frango. Aí sim, sim. Falei... Então espere meu pito crescer, imbecil. Aí ele... Quem é isso tu pra mim? Eu falei... Sou o príncipe da Xuxa. Aí o pessoal falou... Pô, ele é um artista e tal. Porque ele tava em cima da minha cara. Porque ele ia em cima mesmo, né, meu irmão? Maradona. Ele ia. Malandro. Ele ia e pegou. É. Imagina, ele pegou e me segurou pela cintura. E dançava ali até embaixo. Voltava. Dançava junto, sabe? Música de casa. Até a página 5, eu tava bem atenta. Mas fotografando isso, não. Eu não sou artista. Para com isso. Aí depois ele me deu um abraço. Aí o pessoal falou... Você que é um artista? Aí eu fiquei brincando. É Brad Pitt. Aí eu peguei a minha garça. Ele vai pra cima mesmo. Ele não tem... Não, Maradona... Maradona faz falta. Ele é pecador, né? É, ele é pecador. Ele pega a bola, ele pega a mulher. É, pega tudo. Ele pega, vai pegando. Foi um gênio, né? Agora vem cá. Pegava, né? Pegava. Como é que foi a alegria de vocês quando vocês ganharam a Grande Rio? Ai, que felicidade. Porque foi tão esperada, né, bicho? Meu Deus, foi tão muito forte. Muitos anos, né, esperando. Muitos anos, vice-campeão, não sei o que lá. Nós estávamos assim. Terceiro, segundo, terceiro, quarto. Porra, só na trave. Sempre. Só na trave, é? Na trave, na trave. Porque, aliás, que a Liga achava que nós éramos muito jovens. É a escola mais jovem, né? É, a escola mais jovem. Tinha 18 anos, 19 anos. E que achava que era muito. Porque nós já merecíamos ganhar antes. Mas, enfim, foi muito feliz. A Paola Oliveira é um escândalo, né, cara? A Paola é do bem. Mas do bem em geral. Ela é... E samba, bichinha. Samba, é. Essa é brasileira mesmo. Ela é. Ela morava... Ela é paulista. Ela é de São Paulo, né? Eu sei. E ela morava da casa dela, a janela do quarto dela, ou a varanda, ou alguma coisa assim. Olhava, dava para a quadra da Vai Vai. Olha só. E ela aprendeu. Então, ela aprendeu raiz, entendeu? Mas era demais. Era demais. Agora, aquele cabarote é difícil de fazer, né? Porque todo mundo quer ir no cabarote, às vezes não tem mais ingresso. E aí vai chegando, e aí não dá para negar. Olha, mas tem que negar. Olha, é uma encrenca. E o Jair é engraçado, né? Agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode. Olha, tipo, o Jair é uma figura... E como é que faz para não ter inimizade nisso? Porque vocês são amigos de todo mundo. Vocês têm, fora vocês serem... Você sabe que as pessoas têm um certo receio comigo. É que vocês têm amizade com o pessoal. Mas eu gosto quando pedem. Que querem muito. Isso quer dizer, vou me comportar, vai ser legal, vou me divertir. Mas não pode superlotar, senão fica ruim para todo mundo, né? É verdade, sim. E o Jair é o... O Jair é tão especial. Eu acho o Jair um espetáculo. Ele corre. Por ele, ele vai botando, entendeu? Ele adora. Ele quer mais que todo mundo vá, né? É, ele quer. Não, não posso, mas tem um jeito. Eu falei, Jair, você é o dono. Era, né? Agora ele tem outros sócios. Mas você é o dono, você faz o que você quiser. Mas eu acho que vai ficar over. E ficava sempre over, sabe? Às vezes. Quando fica muito cheio. Ficava muito cheio. Muita gente. É. Fica ruim para todo mundo. É verdade. Não, é? É difícil. Mas eu fiz era a vontade dele, né? Carnaval é difícil. O David de Brasil, você deu muito trabalho? O David de Brasil? Não. Ele é muito engraçado, o David de Brasil, né? Adoro. Ele é maluco, não é, bicho? Ele é do bem. É. É animado. Está sempre animado. Eu nunca vi o David falar mal de ninguém. Sabe essas coisas assim? Ele é muito... É verdade. Ele é muito positivo. É. Olha, o David tem muito valor. Porque ele começou no Porcão. Parece que ele começou ali. A gente lembra. A gente lembra. No início ali, eu não sei exatamente. Tinha uma função mais simples e foi crescendo, foi crescendo. E hoje em dia, cara, ele vai inaugurar lá o Bar do David. Oh, que legal. Lá na... Em Niterói, lá. Em Niterói. Em Niterói. E ele me mostrou lá as imagens. É sensacional. É um lugar lindo, os banheiros bonitos e uma coisa grandiosa. Poxa, esse cara tem valor. Tem. Chama Boteco do David. Boteco do David. Ou é Bar do David ou Boteco do David. Vai ser Boteco. Vai ser Boteco. Vai ser Boteco. É o carisma, né? Ele tem um carisma que é dele. Que todo mundo gostava dele. Ele ficou amigo, a gente ia ali no porcão, todo mundo desde sempre. Eu nunca vi ele queimar ninguém, porque tem isso, né? Tem muita gente que... É, é, é. Existem algumas coisas atrás do reino da Dinamarca. Ele correu atrás do dele, pô. É o dele. E fez. E ele está sempre na dele. E sempre querendo animar. Às vezes eu acho ele meio abusado. Eu falo, David, ele pega os bombeiros. É, eu vejo. Os policiais da Liga. É muito engraçado. E aí, esse aqui é meu marido. Eu falei, David, você vai levar uma porrada. Eu não quero estar do lado. Ninguém. Ninguém. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Viram ele brincando com a Blitz? Já viu ele na Blitz? Ai, me para, policial. Aí, policial, para. Ele vai. É uma figura, né, cara? Como é o nome da outra força? Tem outro, tem outro nome, né? Tem... Tem... O Bop. O Bop, Bop. Gente, eu falei, não faça isso com o Bop, pelo amor de Deus. Porque tem que ter respeito um pouquinho. Todo mundo gosta dele. Que nada, meu irmão. Ele faz, ele mexe com todo mundo. Os caras entram na brincadeira. Esse é meu marido. E passa a mão mesmo, assim, no braço. Engraçado. Ele sabe também, né? Sabe. O David tem um carisma grande, né, cara? Ele é do bem, em geral. É, muito queridão. Ele é muito querido. Vem cá, e o Tom Cruise, hein? Aquela história... Outra pessoa maravilhosa. É bacana. Muito legal. Porque vocês se seronearam ele aqui. Se seronearam ele. Ele queria ir pro lugar. Tranquilo. Aí nós... Eu fiquei pensando com o Luiz... Não, ele chegou, inclusive, a ir na Praia da Urca, deu uma confusão. Não dava. Porque ele achou... Falaram pra ele, eu não sei quem, que... Porque, na verdade, assim, como é que foi a história do Tom Cruise? É, o Tom Cruise veio lançar um filme no... A primeira vez que ele veio... Ele falava com todo mundo. Ele era... Ele era casado com aquela atriz... Kate Holmes. Kate Holmes e tinha... E com a Tassidy veio... E veio a Sury, a filha dele. Sury. Sury, é. E aí ele tinha que lançar um filme aqui. Mas ele ficou, vamos dizer assim, uma semana aqui no Rio e queria fazer uma de turista e tal. Aí eu pensei o seguinte. Só uma ilha. Aí eu me lembrei do professor, que era muito amigo meu, o Pitangui. Professor Pitangui. Ah, o Pitangui. Eu falei... Ah, o Pitangui. Ah, dá certo. E quem disse que dava certo? Não, dava bom pra... Nós levamos, né? Não, levamos. Ele tinha ido lá... Falei com o professor e falou tudo bem. Ele já tinha ido pra Praia da Urca e ele achou que, como lá era a área militar, que não ia ter problema. Rapaz, ele pisou na areia, ele não ficou lá cinco minutos. Começou a juntar gente, juntar gente, juntar gente, juntar gente, ele foi embora. Realmente não tinha condição. Tudo bem, foi embora. Fomos levá-lo lá pra Ilha do Professor. A gente já falou, bom, é uma ilha, lá não tem como ter invasão nem nada. E tava só o professor. Quando eu cheguei... Sérgio Mendes, tá? Sérgio Mendes, tava. Maitê Proença, eu acho que tava. Não, Maitê não tava. Quando a gente chegou lá, quando eu já tava indo pro heliponto ali da Lagoa pra pegar o helicóptero pra ir pra Ilha do Professor, eu escuto, quando eu vou no banheiro, eu escuto o policial que tava lá dizendo assim, olha, o marido da Liese já chegou, ele já tá aqui. Quer dizer, o pessoal do próprio... Do próprio heliponto. Do heliponto que já era informante de sei lá quem. Heliponto ou heliponto? Heliponto. Heliponto. Quando a gente chegou em Angra... Os caras já avisavam. Tinham três barcos e um helicóptero. Tudo paparazzi. Porque, na verdade, o Tom Cruise, ele tem um valor de mercado que não é o valor de mercado do Brasil. É o valor de mercado lá fora. Lá fora. Então, o cara faz uma foto dele aqui. Vende por dois mil dólares, três mil dólares. Que dois mil dólares? Naqueles tabloides ingleses, eles vendem e chegam a vender por um milhão, dois milhões. Então, assim... Um milhão de dólares? Dependendo da foto, sim. Dependendo da foto. Tem você, aquelas coisas. Sério, mano? É. Dois bilhões de dólares. É outra realidade. Dependendo da foto, sim. Depende do flagra, depende da situação, depende do que seja. Tu vê, Rabelo, é a nossa foto aqui, não vale nada. Tem que armar alguma coisa. É, cara. Porra, bicho. Vocês ficam fazendo selfie de graça, tá vendo? Aí, o que acontece? Chegamos lá, tudo bem. Ele dava dois passos aqui na ilha, aí você via aqueles barcos assim. Aí andava. Um pouco, andava. Não tinha nada. E a gente não tem uma área de todo mundo. É. Tem uma vida assim também, deve ser chato pra caramba. É, mas ele gostou. Sabe o que fizeram pra ele? O Menino, eu lembro perfeitamente. Era um leitão a pururuca. Porra. E o Tom Cruise caiu dentro. Ele adorou. A filha dele, a Suri, ficou melhor amiga da filha do João Gilberto. Que é a Luísa, que é a filha da Cláudia Faz Sol. Elas tinham mais ou menos a mesma idade e ficaram brincando ali na areia. E uma coisa que eu lembro que me marcou muito na época é que a menina tinha um ou dois anos de idade e ela pintava as unhas de preto. Já era toda, parecia uma princesa. É engraçada. Agora, o Tom Cruise, por exemplo, quando a gente lançou o filme dele dessa primeira vez, que depois ele voltou, a gente teve de novo com ele. Lançando outro filme com ele e com a Cameron Diaz. Mas dessa vez não tinha Cameron Diaz, era só o Tom Cruise. Ele já tava separado, né? Não lembro, meu bem. Tava. Na segunda pode ser que sim. E aí o Tom Cruise, ele, por exemplo, no Tapete Vermelho, ele recebia assim, nós convidamos, muitas pessoas, vieram muitas celebridades do Brasil e ele falou com todos, foi muito simpático. Mas a preocupação dele, maior, não eram tantas celebridades do Brasil, era o público que cercava o Tapete Vermelho, porque eram os fãs. Então, como é que ele fazia? Ele dava muito autógrafo, ficava... Ele falava com todo mundo. Ele falava com todo mundo e ficava uma pessoa do lado dele que ele queria saber como é que escrevia o nome e ele fazia a questão de escrever corretamente. Então, ele dizia assim, o seu nome... Então, ele é um cara bem... Que legal. Não, ele é demais. É isso aí. O verdadeiro artista, né? O verdadeiro artista. Olha, a Dani Vinic esteve com ele duas vezes, a nosso convite. Por conta da parte religiosa também. Sim. Não, então, deixa eu contar. Essa história é a seguinte. A Dani, a primeira pré-estreia que teve, a Dani Vinic esteve como convidada, depois ele voltou anos depois, novamente ela esteve. Tom tem uma coisa muito interessante, que ele fala com você, ele fala olhando no teu olho e você percebe que ele está prestando atenção em você e que você é importante para ele. Que legal. Isso a Dani me explicou porque ela estudou a cientologia. Sim. E ele é da cientologia. O que é a cientologia? É a religião dele, é uma filosofia de vida. Tá. Tá? Que eu não tenho elementos para te dizer exatamente o que é porque eu não estudei, eu não sei, mas isso a Dani me explicou. Que uma das coisas que a cientologia prega é isso, para ele ver que você é importante, que não é que você seja mais um. Não importa, naquela noite ele pode ter estado com 200, 300 pessoas e dado autógrafo para todo tipo de gente, mas cada pessoa se sentiu importante. Ele olhou no olho de cada uma, ele fez questão de interagir com a pessoa, mandar uma vibração com a pessoa e essa coisa dele pedir o nome e escrever corretamente é dizendo assim, você é único, o seu nome se escreve, o teu Renato é com T só. O Sérgio, ele vai perguntar, o teu Sérgio tem assento ou não tem assento? Isso faz com que você se sinta importante e que você não é mais um, que eu estou me interessando pelo que você está dizendo. Então isso, de alguma forma, até mesmo para o ator, o que é isso? É empatia. A pessoa se reconhece e vê que aquela pessoa está ali trocando com você, não é uma mentira, entendeu? Isso é uma virtude maravilhosa, até no patamar que ele é. Boa, no caralho. É o cara, é o cara. Tem artista aqui no Brasil, meu irmão, que vê a pessoa na vida de coxa, no papapá, se acha o papapá e é... Se acha, né? É verdade. Se sente. É verdade. O Danilo também é bacana, não é como o Tom. Não. Ele tem cara de ser bonachão, né? Não, muito divertido. Ele é divertido, né? Em Nova York é mais divertido ainda. A gente sai juntos, sempre, e a gente sai para jantar. Ele tem um... Os pais são famílias de origem italiana. Então, pede vários pratos, um pega do outro. É aquela mesa italiana. Italiana, entendeu? Sai, pega o táxi e aí todo mundo grita. Ó, tá indo bem aí? Porque são vários táxis, né? Vários carros. O Robert Denino, às vezes, eu estava no PP, ele estava lá no PP, lá na praia do PP. Aí, de repente, meu irmão, do nada, tirou a calça, ficou pelado e botou o outro short, assim, como se fosse na maior naturalidade. Eu acho que lá fora eles fazem isso. Lá fora pode. Lá fora pode fazer isso. Aí, as gatas lá, tudo olhando para ele, eu falei, pô, meu irmão, o cara tirou a calça, botou a calça... Na Jamaica, eles fazem isso. Eles não querem ficar com a roupa molhada, eles tiram e põem o short. É normal. É normal, é, pois é. Mas aqui não pode. Aqui é já tentada ao pudor. Ainda bem que não viram e era o Robert Denino. E vocês nunca fizeram nada com o Roberto Carlos, não? O Roberto Carlos? Já. Já fizeram? Já. O Roberto Carlos é um barato, né, bicho? Não, o Roberto até fez a trilha de um filme. Tá no livro. Ele tá no livro, Roberto? E autorizou, inclusive, porque todas as fotos que estão no livro, desde Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Ivete Sangalo, o próprio Roberto Carlos, todo mundo deu autorização. Claro. E a Liege conta a história, a história que você conta do livro é a história do Banana Split, Liege. Conta para o Sérgio. Qual é do Banana Split? Do filme. O meu filho era pequeno. Eles foram fazer... Era a Miriam Rios que fazia o... Banana Split. E aí ele foi para Petrópolis para assistir uma filmagem. Não, mas eu acho que não é essa a história, não. A história é a trilha sonora. Não, é que ele ligava. O que você conta no livro é aquele... Ah, não, mas tem a história da trilha sonora, que é engraçado, porque o meu filho era pequeno. Aí ele falou para o meu filho, na hora de descer de Petrópolis, vem com o tio, vem comigo. Aí o meu filho olhou e disse, não, eu quero ir. Ele tinha um carrão, né? Não, eu quero ir com o tio Erasmo. Não quero ir com você, não. Criança é cruel, né? Mas a história que você está querendo que eu conte... É a história do livro. É a história do livro que é a... Não, das ligações. Porque a Miriam Rios fazia o filme Banana Split. E aliás, trabalhava no filme. Eu era diretora assistente. Além de ser diretora assistente, fui produtora, porque o Bob Baker, que era o produtor, teve um problema e eu tive que assumir como produtora. E ele namorava a Miriam. Não, era casada, era mulher dele. Era mulher, mas era casado com ele. E não tinha telefone no quarto. Então, nós estávamos num hotel em Petrópolis. E eu ficava de pompo-correio, entendeu? Era o contato. Eu era o contato. Ele me ligava, eu atendia, mandava me chamar e eu chamava a Miriam e... Miriam, Roberto está no telefone. E aí deixava os dois falarem, mas era engraçado isso. Ele é do bem também. Roberto, não é? Total. Conheço Roberto desde a época da Anice. Conheci a Anice, eu conheci a Anice. A gente ficava na casa da Anice, eu e a Mary. A Anice falava, você vai ficar no meu quarto. Foi a primeira, não é? Foi. Grande amor da minha mãe dele. A mãe dos filhos dele. A mãe dos filhos. Do segundinho, faleci do segundinho, que eu adorava. A Ana Paula. E a Lulu, a Lula está fora. Teve um aniversário meu, que o Erasmo ia, e ele chegou, falou... O Erasmo falou assim... Eu falei, vem cá, você não vem, não? Ele me ligou e disse, olha, estou ligando que não está dando para sair daqui. O Roberto está tendo milhões de ideias, milhões de músicas. E é que você sabe, aliás, quando eu digo que eu vou sair, ele diz, por favor, Nossa Senhora, São José, Santa Maria. Ele fica... Eu não tenho. Eu falei, querido, outro dia a gente sai e vai jantar. O Erasmo era muito legal. Outro dia a gente janta. Fica aí com o Roberto, que está tudo certo. Não vem, não. Melhor você ficar aí, porque pode ser... Daí pode ser muitas músicas também, né? Eu guardo uma lembrança muito boa do Erasmo, porque o Erasmo... Todas as músicas do Roberto, que são eternizadas, são músicas do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Quando o Erasmo fez 50 anos de carreira, nós fomos, trabalhamos com ele no lançamento, foi a gravação de um DVD no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, era o show do Erasmo Carlos, todos os sucessos de 50 anos de carreira, com participação do Roberto Carlos e da Marisa Monte. Então, foi um show inesquecível. Foi, deve ter sido, cara. E agora, até depois do falecimento do Erasmo, eles andaram reprisando e tal, e realmente era um show muito bonito. É, eu acho que eu vi imagens disso. É. Eu, inclusive, apareço na plateia com a Liege e, realmente, o Erasmo, além de grande compositor que ele era, ele era uma pessoa muito do bem. Muito doce, né? Um gigante amável. Todo mundo falava isso. Era um gigante amável. Era o apelido dele, gigante gentil. Que era um doce de pessoa. Nossa, ele era demais. Cavalheiro. Ele era demais. Eu fiz um show com ele uma vez lá em Uberaba, bicho. E ele, aquele jeitão dele, bicho. Agora, vem cá, e Cazuza? Eu soube que eu sei que você... Ah, Cazuza? Eu fazia coisas horríveis com o Cazuza. É, eu soube que você pintava e bordava com o Cazuza. Porque ele não podia fazer certas coisas, porque ele já estava doente. Aí, eu chegava e dizia, pegava o copo dele e falei, Cazuza, o que é isso? Ele falou, é o uísque. Aí, eu pegava e virava o uísque. É, eu soube que tudo... No balde de gelo. Falei, estou jogando aqui no balde de gelo para jogar fora. Você não pode tomar isso, não. Ele ficava puto, não? Não devia ficar? Ele ficava assim, quieto, né? Paralisava. E isso aqui, o que é? Ah, isso aqui não pode também, não, tá, amor? E pegava e soprava. Meu Deus. Ele soprava o... O pó. Ele ficava... Ele falou, isso aqui não. Isso aqui não pode. Não pode de jeito nenhum. Pode, a pessoa... O cara com AIDS naquela época, Sérgio. Porque, hoje em dia, graças a Deus... Agora tem o coquetel. Tem tudo, mas naquele tempo não havia nada. Infelizmente, no dia. Então, é que ele se foi. Não, e eu pegava e tirava o carro dele. Mandava o show segurança levar o carro dele. Para a casa dele, entregava para o porteiro. Levava o Cazuza para a minha casa. Botava no quarto de hóspede. Com lençol, com cheirinho gostoso, com garrafinha de água. Botava na cama e dizia, agora você vai dormir. Quando dava assim... Quatro horas da manhã, ligava a Lucinha. Ele está aí? Eu falei, está. A Lucinha é mãe dele? É, a Lucinha era hoje. Se ele está aí, ele está. Ah, então eu estou tranquila. Você vai dormir tranquila que ele está bem. Caramba, hein, bicho? Aí, tudo bem. Eu achava que ele me odiava por causa dessas coisas. Aí, ele foi fazer uma entrevista com a Marília Gabriela. E aí, a Marília fez essa pergunta. Como os seus amigos fazem? Eles fazem, te ajudam, negam para você beber? Enfim, ele falou, não, eles não fazem nada. Eles deixam fazer tudo. A não ser uma que é amiga mesmo. Que é a Lies. E eu assisti isso. Aquilo me... Pô, que legal, não é? Me acalentou, me aqueceu o coração. Tu foi verdadeira amiga, não é, cara? Mas eu fazia mesmo. Eu não tinha dó. Ele não podia. Senão, ele ia embora. Ele tinha uma coisa destrutiva mesmo, não é? Assim, de autodestruição. Quando juntava ele e o... E era um gentleman. Você sabia que ele abria a porta do carro para você entrar. Quando eu ia para Petrópolis, na casa que ele tinha, que era da Luciana Rújo e do João, o quarto principal sempre era meu. Ele é um príncipe, príncipe mesmo. Cazuza era um máximo de pessoas. Uma pessoa muito especial. E o Ezequiel Neves? Muito amigo. Muito amigo dele. Muito amigo dele. Eles faziam a dupla ali, aqueles... O Ezequiel era muito amigo. Ney Mato Grosso também. O Ney. Enfim. A Bebel também... A Bebel Gilberto. Você conheceu nessa época, não é, Lege? Eu fui empresária da Bebel Gilberto. Mas foi nessa época? Mais ou menos foi, não é? A primeira empresária, não é? Mais ou menos eu fui. Eu fui a primeira empresária da Bebel Gilberto. Eu quero saber o seguinte. E comportadíssima. Vem cá. E Timaya te deu muito furo, o Timaya? O Timaya? Tu não entrou naquele embalo no Timaya, não, que ele marcava o show e ele não ia... Não, ele sempre ia lá no África para encontrar. Porque a gente ficava conversando, conversando, conversando. Um dia ele falou assim para mim e disse, quero que você dirija um filme para mim. Ele é demais. Você vai ser minha diretora. Eu olhei para ele e falei, Tim, nunca eu farei isso. Ele falou, por quê? Como? Ele ficou chocado. Eu falei, você não vai. Você vai marcar e vai dizer que é o som mais alto, que não está bom. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Esqueça esse filme. Eu não vou dirigir mesmo. E como não fiz. E esse filme não foi feito. E vocês estavam juntos na época do Timaya, né? Não, eu comecei, eu estou há 19 anos, foi 2004. Eu conheci ele. Você já tinha morrido o Timaya? Já tinha? Eu acredito que sim. Se não tinha morrido, eu não conheci o Timaya. Você conheceu o Timaya? Não, então acho que já tinha morrido. Não, não, já tinha. Já tinha o Timaya? Já tem mais de 19 anos, já? Ah, já deve ter mais até. Eu me lembro aqui do Scala, no Scala, a reinauguração do Scala. Scala, estava todo mundo lá e tal. Olha o som. Não, não, daqui a pouquinho cadê o Timaya? Olha o retorno. Cadê o Timaya? O Timaya, porra, meu irmão, show 10 horas, 11 horas, nada de Timaya. Meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, todo mundo andando no negócio. Daqui a pouquinho entrou o Timaya. Olha aí, ó, quero avisar que, aí, quero avisar que tá, tamo aí, né, e tal. Aí um cara falou assim, pô, atrasado. Ele falou assim, olha, você pode ir embora, você pode ir embora, porque eu vi que você é uma energia esquisita. Aí daqui a pouquinho começou a cantar lá, me dê motivo, pô, cara tirã. Vai embora. Daqui a pouquinho, som, agudo, 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 grave, agudo, agudo. O Chiqueio, pô, casa nova. Cadê o som? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, aí saiu. Cantou uma música e saiu. Daqui a pouquinho, a banda. Esperando o doendo entrar, né? Aí olhava. Nada. Juro, meu irmão, juro que essa luz tá me iluminando. Nada. Sala da Vitória Regis. Daqui a pouquinho, começaram. Vaiando. Meu irmão, todo mundo ia embora. Quebrando as mesas, a loucura. Era a reinauguração do Scala. Caraca. O seu Chico Recarei. Deve ter ficado maluco. Leandro, não teve uma história lá do Morro da Uca que ele não queria subir o bondinho? Não teve isso? Caetano, que subiu encostado aqui no meu ombro, quase que chorando, morrendo de medo. O Caetano, o Tim, mas o Tim chegou a subir lá? Você lembra? Não, ele não foi. Ele ia no África embaixo. O Caetano Veloso morreu de medo de subir o bondinho, é isso? Morre, morre. É mesmo, bicho? Ele não gosta. Não gosta de altura. Ele não gosta. Ele foi agarrado... Eu não sei se de altura, mas ele não gosta. O bondinho, eu tenho certeza que não gosta. O bondinho, ele não curte. O Timai morreu em 98. 98? 98, é. Qual é o som que vocês mais gostam que vocês curtem em casa, por exemplo? Porque vocês estão em casa. Como é a vida de vocês em casa? Vocês têm um ritual? Vocês assistem séries? Vocês escutam a música? A gente trabalha muito, rimo demais. Nós fazemos o show, nós. É. Ah, que maravilha. Quanto é isso aí? Deve ser engraçado. Deve ser engraçado. Luiz tem um repertório muito bom. Luiz tem, que eu sei que a gente já canta. Pipinela. Vai de Pipinela a João Gilberto. Não, assim, de música eu gosto muito da MPB. Tu gosta da MPB? Gosto e acho que a vida me deu uma oportunidade de trabalhar com pessoas que eu não as considero grandes artistas. Eu as considero gênios. Eu acho que Gilberto Gil é um gênio. Eu acho assim, já trabalhei com Caetano Veloso, é um gênio. Gal Costa, para mim, era a maior cantora do Brasil. É. Entendeu? Então, assim, Rita Lee, que a gente trabalhou com a Rita Lee até o final, até enquanto ela fechou, a gente trabalhava com a Rita Lee. Para mim, uma das maiores compositoras que a gente tem aqui de fácil assimilação de música. Ela começa a cantar, todo mundo entende. Tanto a pessoa mais erudita, quanto a pessoa mais... A gente trocava roupa. E todo mundo gosta, né? Então, assim, a vida me deu essa oportunidade de trabalhar com essas pessoas que eram meus ídolos de infância, quando eu era menino. E, assim, e gosto muito de MPB. Mas eu tenho um lado meu que eu adoro música brega para me divertir. Eu acho muito divertido. Música brega? Adoro. Interpretar é... Reginaldo Rossi. Você já viu, né? Eu já vi várias vezes. Não, não conheci não. Não conheci o Reginaldo Rossi. Não, não conheci não. Só de TV. Reginaldo Rossi, eu ia adorar ele, cara. É o garçom, não é? O Aguinaldo Timóteo conheci, conheci. Timóteo cantava pra caramba. Muito, muito. E tinha uma história assim, desses cantores mais antigos, por exemplo, o último show que houve da Ângela Maria com o Calbi Peixoto, nós fizemos, que foi no Teatro Municipal. E uma história interessante é que já no final da vida, porque Calbi morreu antes da Ângela, aí na sequência o Calbi morreu e passou um tempo... E logo depois ela morreu. Ela morreu. O Calbi já estava surdo. Ele não escutava. Por causa da idade, ele não escutava. E ela não enxergava. E ela não enxergava, ela estava semi-cega, porque ela só tinha 20% da visão. Meu Deus. Então era assim, o marido da Ângela levava a Ângela... O Daniel. O Daniel levava a Ângela pro palco, direcionava ela pra luz. Então ela sabia que a luz estava ali, que o público estava ali. Que ela sentia ali. Botava no microfone. A plateia não percebia. E o Calbi, completamente surdo, ele se baseava na música. Ele não podia cantar nada que fosse fora do repertório dele. E ele se baseava pela vibração do chão. Mentira, cara. Agora, o mais hilário era o seguinte. A voz dos dois, perfeita. E o público não percebia, não notava. Você olhava o show, era um puta show. Era uma coisa maravilhosa. E dois artistas no auge. E realmente assim, as deficiências que ele tinha de audição e ela de visão, não impediu em nada. Porque a voz deles estava perfeita. Mas que domínio, né? Do cara... E cumprimentavam todas as pessoas. É verdade. Os fãs... Você não sabe. O Calbi era um príncipe. Eu até... No livro eu escrevi sobre o Calbi. Porque o Calbi, eu pude trabalhar com ele mais de uma vez. E assim, havia uma diferença muito grande nossa de idade. Ele poderia ser meu avô, talvez até meu bisavô. Não sei que idade o Calbi tinha, porque todo artista mente a idade. Então, a gente sabe. O Calbi deu por causa da minha mãe, cara. Então, mas ele... Minha mãe estava com 91. Então, ele viveu os áureos tempos da rádio que eu não vivi, que eu não conheci. Então, eu aproveitava o Calbi para perguntar para ele assim, Calbi, você conheceu o Carmem Miranda? Aí ele me contava. Conhecia. Aí eu dizia, mas como é que era a Carmem Miranda? Ele começava a contar. Então, ele começava a lembrar a história de pessoas que eu conheci, que era uma época do Rio de Janeiro, que deve ter sido maravilhosa, que eu não conheci. É, eu sempre estudei isso, porque eu fiz peças sobre esses temas e tal, musicais. Dos áureos tempos da rádio. Eu adoro essas histórias também, cara. Dessa época. Porque a gente aprende muito, né? São pessoas... Dorrola. Gente, isso. É a época Dorrola, que era o cara que tomava conta do Cassino da Urca. Isso, isso. Que eu não vivi nada disso. Que nunca houve. Mas o que eu vejo nos filmes daqueles anos, anos 50, anos 60, você imagina que delícia deve ter sido morar no Rio de Janeiro naquela época, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil? É a época do Fiorentina, que todo mundo saía do... Lindo de arcinha. Os artistas, os atores saíam, os atores. E eu estou olhando para o Fiorentina lá no Leme. Sim. É, mas isso é até pouco tempo, né? É, mas isso é na época brava mesmo, na época... Do Pasquim, né? Do Ribeiro. Sim. Do Jorge... E é todo mundo. Fiorentina, né? Fiorentina, é, ali era o encontro do... Tá fechou, acho que de vez. O Rio caiu muito, aliás. Vocês que... Eu acho que... O que você acha que vai ser do Rio? Porque o Rio... Pô, para quem viveu no Rio na época do hipopótamo, na época da... É. Mas eu acho que está saindo da parte pandêmica, está melhorando, mas ainda está muito aquém do que foi. Não tem mais casas assim, eu não ouço falar mais de casas assim emblemáticas. A senhora esteve aqui, onde você está sentado, a senhora esteve aqui. E ele falou que... Ele abriu uma casa. Ele vai estar abrindo uma coisa onde era o Roxy, que falou que vai ser uma coisa assim, que tem na França, uma coisa de... É ele, o Dodd Sirena. O Dodd Sirena. Isso. E o Calaim. Não, acho que o Calaim... Eles são aqui do... Eles são do Qualisteixo. Eles são do Qualisteixo. Do Qualisteixo. É, Qualisteixo. Qualisteixo. Eu sei que o Dodd, que era empresário do Roberto... É ele com alguém lá. Ele falou aqui para a gente, a gente não está lembrando. Era ele com... Como é que é? O filho do Ricardo Amaral? É o Bernardo Amaral. O Bernardo Amaral. O Bernardo Amaral. É o nosso amigo. É o Bernardo. Só que ele vai fazer uma casa tipo oba-oba, assim. Eu acho que já está fazendo. Já está fazendo, está em obra já. Está em obra, está em obra. Está super animado. O cara é sensacional. Está super animado. Era severiano, não é? É. Agora ele vai fazer uma casa de show muito louca. Coisa de... Você ouviu a coisa, assim, é... Mas é para ter show fixo, sabe? Com jantar. No Roxy. É no Roxy. É o antigo Roxy. O que acontece? A senhora é empreendedora, bicho. A senhora é cerebrada. Ele também é outro bom coração. Eu adoro... É, o A senhora é bom, bicho. Eu vou te contar uma história. O Rio de Janeiro, infelizmente, o dinheiro não está aqui. Aqui é uma vitrine. Eu e o Eliege somos a cara do Rio. Trabalhamos muito no Rio. Mas a gente também trabalha muito em outras cidades. Muito em São Paulo. Enfim. Muito mais de São Paulo. O dinheiro não está aqui. Vou te dar um exemplo de como o dinheiro não está aqui. Uma vez a gente fez o show da Jennifer Lopes. Aqui no Rio de Janeiro. Na época, o ingresso que cobraram era alguma coisa em torno de 500, 600 reais. Numa casa que caberiam mais de 15 mil pessoas. Tinham vendido 2 mil ingressos. Por quê? Porque não havia pessoas com dinheiro, com poder aquisitivo, para pagar aquele valor de ticket. Isso. Isso tem já algum tempo. Já era caro. Seria caro se fosse hoje em dia. Naquela época já era também caro. 500, 600 reais não é caro. É caro para uma pessoa. Vai um casal, você gasta mais de mil. 500, 600 reais. E aí o que aconteceu? Quando chegou uma semana do show, ligaram para a gente e falaram assim, olha, convidem o Rio de Janeiro, porque a gente tem que lotar aquilo ali, não pode ficar vazio o show da Jennifer Lopes. E foi isso que nós fizemos. A gente convidou o Rio de Janeiro e realmente a parte de baixo. Encheu aquela parte de baixo ali da... Encheu rapidamente. Na Janessa Arena. Aquela parte de baixo ali onde a plateia ficou lotada e convidamos todo mundo porque realmente as pessoas não tinham... Foi na Arena? Foi na Arena. Foi na Arena. Na Arena cabe 15 mil pessoas. Eu fui no JQuest agora e tinha 15 mil pessoas. Sim. Mas eles devem ter usado todas as possibilidades. Porque aí você tem as arquibancadas, tudo. As arquibancadas todas. Só que aí você vai fechando, fechando, fechando e você só... Só a parte de baixo. A parte de baixo. Ah, tá. E foi isso que fizeram porque senão ia ser um grande mico. Você imagina aquele lugar vazio e não tinha? E porque o Rio de Janeiro não tem dinheiro. Quer dizer, não é que as pessoas não queiram ver a Jennifer Lopes. Todo mundo quer ver a Jennifer Lopes. Só que a pessoa não tem dinheiro para pagar 500, 600 reais de ingresso. Então, isso é o Rio de Janeiro. Mas assim, eu acho que... O show foi para São Paulo depois e encheu? Ela fez uma turnê. E eu acho que talvez outras cidades possam ter ido melhor do que o Rio de Janeiro. Mas a gente está confiante, graças a Deus. Eu acho o seguinte, eu não posso reclamar. Eu e o Eliege estamos trabalhando muito. Vocês não param, né? Como teve agora essa parada grande na pandemia, parece que tudo que estava para acontecer, está acontecendo tudo junto. Então, assim, a gente... Sim, reprimiu, né? A gente está trabalhando muito. Repressou e agora está junto. Soltou, abriu as portas. Sim, e o show do Sérgio Malano está fazendo fila. O Mamma Mia também está um espetáculo. Graças a Deus. Não é? Eu quero vocês lá no lançamento do filme, hein? Estamos juntos já. Com certeza. Vamos fazer a parada lá, porque vai ser um... Dia 18, né? Não, mas o Rio de Janeiro. Me diz uma coisa, quando vocês fazem compra aqui no Rio de Janeiro, vocês fazem, vocês saem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu duvido, eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa. Duvido. Pensa bem, pensa bem. Tem no Rio de Janeiro todo. Tem no Rio de Janeiro todo. Senhora para a direita tem um supermarket. Senhora para a esquerda tem um supermarket. Senhora para a frente tem um supermarket. Senhora para a esquerda tem um supermarket. Está dominado. Está tudo dominado. O Rio de Janeiro e o supermarket, qual é o diferencial do supermarket? É o que eu falo. Você, quando você vai fazer uma compra para a sua família, você vai comprar comida para a sua família. Mas tem qualidade, né? Exatamente. Fica fácil de comprar. Exatamente. E qualidade. E o preço, e o preço justo. O precinho é que é bom. O preço justo. E quando você entra aqui no QR Code, hein? Você vai entrar no super clube, super marketing. Super clube, super marketing. Você vai ter benefícios. Você vai ter vários descontos maravilhosos. Vai com aquela voz. Ofertas maravilhosas. Você vai ter várias marcas. Você vai ter várias promoções maravilhosas. Faz o seu cadastro. É fácil. Chega no caixa e dá o seu CPF. E as ofertas vão bombar. É o que eu falo. 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 Super marketing. É diferenciado de tudo. Por quê? Isso. Você paga o que é justo e leva o que tem melhor de qualidade. Para a sua família, meu... Baixa o aplicativo. Porque super marketing... É preço. É perto. É super marketing. É o que é preço. Como é que o super marketing mandaram aqui? Olha, é um presente aqui das lojas que tem em São Conrado. Que é do... Como é que é o nome dele, o meu querido lá, que mandou esse presente aqui? Como é que é o nome, Silas? Não sei. Agradeço a ele. Cadê o nome? Ele faz essa coisa. É um cara. É um cara legal. Ele faz isso aqui. Agradeço a ele. É o que cuida de toda a logística lá. Ele esqueceu o nome dele. É o nosso... Querido. Ah, tá aqui, ó. Paulo Herculano. Paulo Herculano. Paulo Herculano, um abraço para você. É o cara. Obrigado pelo seu carinho. Pelo seu carinho. Sérgio, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda e quero perguntar para você. Faça a sua propaganda. Porque eu sou amigo do nosso querido Malvino Salvador e da Débora Seco. Opa! Me conta mais sobre o Mais Cabelo. Opa! Eu ia falar isso para você agora. Você que é calvo. Você que é sua autoestima meio caída. Você que está meio inseguro. Você vai deixar de ser inseguro por causa da sua calvície. Porque tem gente que nem liga. Tem gente que é calvo aqui, né? É, e curte. Agora tem gente que é calvo. Às vezes fica calvo com 25 anos. Fica calvo. Aí começa a ficar triste. Fica inseguro. Fica. Aí fala, puxa vida. Pede autoestima. Mas agora tem mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo. É mais cabelo. Mais cabelo. Adão, os calvícies. Olha, e tem uma coisa maravilhosa. Porque agora, agora nesse mês de... Maio. De maio, de junho, né? Também de junho, né? É, vem de junho, né? Vai emetar maio, vai emetar junho, né? É, já estamos em junho, já. Mai, junho, vai emetar maio, vai emetar junho. Não, vamos entrar em junho agora. Vamos entrar em junho, mas ainda está valendo. Ainda está valendo agora em maio. Está valendo essa promoção maravilhosa. Você poderá fazer o seu transplante capilar com 15% de desconto. Agora, se você... Está aqui o QR Code aqui. Se você falar a palavra papagaio, você vai ter 20% de desconto. 20%? Eu falei 20% de desconto. No transplante? No transplante capilar. Capilar. Você vai deixar de ser calvo. O Sérgio Tadeu, meu filho, fez agora. Fez, né? Ficou espetacular. O Malvinho Salvador teve aqui. A gente brinca assim e tudo. Mas é uma coisa fantástica. Fantástica. Você fica jovem mais de 15 anos. E tem um tratamento capilar maravilhoso. Sim. Tem um tratamento maravilhoso. Que é mais cabelo. É líder em transplante em tratamentos capilares. Abrir em Panemba. Abrir em Panemba. Eu fui na estreia. Na Farme já morando. Eu fui lá. Maravilhosa. Porque eu moro lá. É sensacional. Você mora lá, eu sei. Eu fui lá na inauguração. Foi fantástico. Parecia até uma boate aquilo. É sensacional. Sabe o que a Vera Ficha teve lá também? Vera Ficha. Débora Seco é uma das proprietárias. É uma das sócias. E o mais legal que é o seguinte. Tem 30 lojas. Tem 30 lojas. Por todo o Brasil. 30 clínicas. 30 clínicas espalhadas por todo o Brasil. E se você ligar. Se você ligar. Atenção, Gluglu. Se você ligar aqui no 0800. É tanto papel aqui. 0800 878 2410. 0800 78 2410. 0800 78 2410. Você vai poder fazer seu agendamento gratuito. Avaliação gratuita. E falando a palavra mágica. A palavra mágica. Papagaio você vai ter. Você vai ter 20% de desconto no transplante capilar. Porra, no transplante. A sua autoestima volta. Mas não pode dar uma de Mary e chegar lá e dizer Maritaca. Tem que ser papagaio. Tem que ser papagaio. Maritaca não. A Mary realmente. E entra aqui com os produtos para os novos convidados maravilhosos. Olha aí. Tem presente da Mais Cabelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, querida. E Mais Cabelo. Tem um tratamento aí. Olha aqui, gente. E vê se vocês curtam. E já ia na rua de vocês, hein? É na rua de vocês, né? É tua rua ali. É na rua de casa. Só chegar ali. Só dá um beijo para os meus fãs, dá licença. Beijo, beijo. Agora tem fã. Beijo, querido. Cheio de fãs. Beijo, beijo. Que fácil, beijo. Me segue Mary Malandro no Instagram. Que fácil, né? Mary Malandro. Mary Malandro. Por que o pessoal chama você de Michael Jackson? Não, ninguém chama, não. É porque o Flávio Priscou, que é nosso amigo, ele diz que o Michael Jackson deve ter visto alguma foto minha na internet e começou a fazer várias plásticas no rosto e disse assim, quero ficar parecido com o Luiz. Só que eu, graças a Deus, ainda estou original de fábrica. Ele já, na época, mexeu tudo. Então, ele acha que o Michael Jackson ficou parecido comigo. Mas eu não acho. Mas, né, você já pediu para ele fazer aquele passinho para trás em casa? Ele faz, olha. Ele faz. Não peça que ele faz. Ah, Mary Malandro. Então faz para a gente. Ele é ok. Ô, Sérgio, eu vou, olha aqui, eu vou aproveitar o seguinte. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. Ih, vai cantar o Michael Jackson. Não, não. Me lembrei, vou falar antes que eu me esqueça. É o seguinte. Eu já conheci muita gente, tive a oportunidade de conhecer muita gente na vida por conta do meu trabalho. Quando eu era menino, eu tinha dois sonhos. Eu queria conhecer a Hebe Camargo e o Silvio Santos. Eu nunca conheci o Silvio Santos na minha vida. Você sabe que eu nunca vi o Silvio Santos na minha vida? Você acha que ele até que ele não existe, né? Tem gente que acha que ele é de cera. É mais ou menos isso. Então, assim, eu quero aproveitar que o seu programa tem muita audiência aqui, falar com a família Bravanel, aqui com a Rebeca, com as filhas. Pô, o Thiago é Bravanel. O Thiago é meu amigo. Mas as filhas, a Daniela Beirute, todo mundo. Eu quero conhecer o Silvio Santos. A gente é. Vou lá com o Sérgio Malandro, vou com a Mery, que já foram... Tu tem vontade de conhecer o Silvio? Eu nunca conheci o Silvio. Tu tem vontade, mas ele é teu sonho. Eu já conheci o Príncipe Alba, já conheci o Tom Cruise, já tive festa pra Will Smith, já... Tudo. Quem que você possa imaginar? Eu não conheço o Silvio Santos. Mas ele quer conhecer o Silvio Santos. O Silvio Santos, Sérgio? Você me ajuda nisso? Eu te ajudo nisso. O Silvio Santos está pra gravar. Toda hora ele fala que vai gravar, aí ele não vai. No dia que ele for gravar, você avisa. Eu vou avisar você, eu vou te levar lá. Aliás, eu vou ter... Ele não voltou. Eu fiz um programa em homenagem ao Silvio Santos, nós gravamos, homenagem ao programa do Silvio Santos, 60 anos de programa do Silvio Santos. 60 anos? Nós recebemos uma homenagem lá, eu, a Sônia Lima, o Dessa... Caramba, cara. 60 anos de programa do Silvio Santos. O Silvio Santos, eu trabalhei com ele há uns 15 anos, bicho. Pois é. O Silvio Santos é uma pessoa extraordinária. Pois é. Ele é exatamente aquela pessoa que você imagina. Já fiz muita coisa com ele, maluca, pô. Ele é um vencedor, né? É, o Silvio Santos, não. É um gênio, né? Esse é um gênio. E eu tinha dois sonhos de infância, era de conhecer a Hebe e o Silvio Santos. A Hebe, eu virei amigo dela, fui na festa de 80 anos na casa da Lucília Diniz, estivemos juntos aqui. Na escola, né? Fui lá da Lucília Diniz. Fui, fui. No aniversário com o show do Ruli Iglesias e do Roberto Carlos. Uau! A gente estava lá. Que isso, bichíssimo. Depois, ela veio para o Rio de Janeiro, aqui para Copacabana Palace, ganhou uma comenda, a gente estava presente, e eu fiquei amigo da Hebe. Mas eu não conheço o Silvio Santos, Sérgio Malandro. Você vai conhecer. Pronto. Você vai conhecer. Eu vou até fazer aqui um mantra para você conhecer. Faz um mantra, 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 mantra. Calma. Para você continuar a sonhar. Salve, baby! Iê, iê! Para conseguir o que quiser. Glú, glú. Sei lá o que, chuchu. Chuchu, glú, glú, chuchu. Você vai conseguir. Eu vou levar você para conhecer o Silvio Santos. Silvio Santos... Mas vai ter que abrir a porta. A porta dos desesperados. Você vai ter que abrir a porta dos desesperados. Grita! Iê, iê! Glú, glú, amor. Olha, ô Liege, qual é o teu time de futebol, Liege? Você tem um time de futebol? Eu tenho. Qual é o teu time? Eu sou fluminense. Eu também sou fluminense. E você? Tricolor, sou fluminense. Tricolor. Todo mundo aqui é tricolor. E aí você vai ver agora o comercial que eu fiz da Backpix.io, que está um sucesso. Eu quero que você veja... Mas tem o Fluminense aí? Não tem o Fluminense, tem o Sérgio Malandro. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Backpix.io, só original. Porque depois desse comercial eu vou te fazer uma pergunta bombástica. E eu quero ver como é que vocês vão sair dessa pergunta. Vocês dois. Atenção, atenção. Roda o comercial da Backpix. Opa! Vamos! Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Blu-Blu! Serginho, Backpix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iaié. Backpix, iaié, iaié. Malandro, quantas vezes por semana você faz a fezinha na Backpix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando meu time de coração entra em campo, é 100% na fezinha. É a fezinha, vai nascer, meu blu-blu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a Backpix? Muitos tentam, meu amigo. Mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é Backpix, Backpix, Backpix. Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu. Backpix, iaié. Só na jogadinha. Deixa de mimimix, vai pra Backpix. Backpix, Backpix, Corre pra Backpix. Faz iaié na Backpix, faz blu-bula Backpix. Backpix, só a original. Backpix. Aê, Backpix! Se você, se você quer ganhar um dinheirinho, porque aqui Backpix é saque rápido e pix na hora, igreja. Ganhou, né, pô? As pessoas estão faturando, as pessoas estão super felizes, porque a Backpix é muito séria. A Backpix.io, só a original. Se você tiver uma fezinha no seu time, você vai, é saque rápido e pix na hora. Faz a fezinha. Faz a fezinha. Faz a fezinha. Vai na fezinha, vai na fezinha. Porque a Backpix... Tem muitos jogos essa semana, muitos jogos. E você não pode perder, porque, ó, é o seu dia. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Vai, abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Olha pra mim, ó, ó, ó. Vai na fezinha. É o seu dia. Mas vai, vai, acredite, acredite. É saque rápido e pix na hora. Agora, Backpix.io. Tu vai de lado, cara. Estamos terminando aqui, quase já estamos terminando. Agora é o seguinte, antes de terminar, agora é o paredão do malandro. Meu Deus, cara. Paredão do malandro. Vocês como os maiores... Pô, a gente pode chamar de quê? Produtor, diretor, promoter. Promoters, RP, produtores. De vários artistas, de vários... Acessores de imprensa. Acessores de imprensa. Empresários, né, de alguns artistas. Empresário é o seguinte, vamos dar uma festa, ok? Perfeito. Vamos dar uma festa. Vamos convidar 20 convidados. Ai, Deus. Só. A festa é para 20 convidados. Perfeito. Vai ter festa, 20 convidados. Preste atenção, 15 brasileiros e 5 estrangeiros. Tá bom. Desses 15 brasileiros, vocês vão ter que escolher homens e mulheres para a festa, a grande festa. E vocês vão poder levar 5 estrangeiros. Somente 20 convidados. É uma festa de 20. São só 20. É um petit comité. Petit comité. Um petit comité, o VIP do VIP do VIP. E Luiz Fernando. Agora, preste atenção. Quem vai estar nessa lista de Liege Monteiro e Luiz Fernando Coutinho? Vai anotando, Rabino. Pode botar? Porque agora o bicho vai pegar. Eu quero ver quem vai ficar barrado. Eu quero ver quem vai ficar barrado nessa festa. Quem vai ganhar? Não quem vai ficar barrado, mas quem vai entrar. É quem vai entrar, mas muitos vão ficar barrados. Quem são os privilegiados. Vai. Homens e mulheres. Cristiane Torlone. Cristiane Torlone. Ótimo nome. Maravilhosa. Cristiane Torlone. É a festa da Liege, Luiz Fernando. Malvino Salvador. Malvino. Malvino Salvador, nosso rei do mais cabelo. Não podia faltar nesta festa. Vai botando aí. Vai botando aí. Ator. Rodrigo Santoro. Adeção à festa da Liege. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Claro, pô. Eu dei três. Vai aí. Celton Melo. Celton Melo. Celton Melo. Só tem férias nessa festa, meu irmão. A Tavernec. A Tavernec, porra, maravilhosa. Seca a pagodinha. Seca a pagodinha. Vai ver os números aí. Seca. Seca. Só pode ser 15 brasileiros, hein? Vamos botar aqui já um estrangeiro. Vamos botar Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Robert De Niro. Robert De Niro. Peraí, Bandeiras. Fechamos aqui com vocês dois. Pode botar no média. Tá fazendo média. Nem média não. Tá fazendo média, Rabelo. A gente tá fora. Não, não. A gente tá fora. Volta e vai. A gente tá fora. Volta, Volta. Volta. A gente tá fora. Bota os 15 aí. Bota os 15 aí. A gente tá fora. A gente não vai. A gente não vai. A gente não vai. A gente vai. A gente vai. Xero Meneses. Muita amiga nossa. Xero Meneses. Eu adoro a Xero. A dose tá quase. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem quantos? Faltam 19. Vai. Vamos lá. José Loreto. José Loreto. Porra aí. Já foi. Você pode soprar. Eu posso botar Mery ou não? A festa é deles. Mery, vou botar Mery. Não, esquece Mery. Esquece Mery. Não pode botar ninguém da gente. Tem que botar o convidado de você mesmo. A gente ia ser... Mery, você vai. A gente vai de pé dentro. Você vai de qualquer jeito. A gente vai de pé dentro. Ela vai de qualquer jeito. Ela vai de pé dentro. Maria Rita, né? Maria Rita é muito legal, né? Maria Rita. Maria Rita. Maria Rita. Gilberto Gil. Gilberto Gil. O Caetano. Já tem pontos. Já tem pontos, hein, filho? Quase lá. Faltam três. Caetano, o Seu Jorge, né, Liela? Seu Jorge é maravilhoso. Seu Jorge. A festa dele é esse porra. Nelson Mota. Nelson Mota. Esse cara é joelho. E Marisa Monte, para finalizar. Marisa Monte. A gente queria muito que o Nelson viesse aqui. Marisa Monte. Pronto. Então, já temos 15. Faltam três. Então, vamos lá. Dos estrangeiros. Já botei dois. Bandeiras e o Delirio. Vamos falar com quem a gente já teve, que foram... O Príncipe Albert. O Príncipe Albert. Porra. Porra, os caras humilharam agora. Agora, os caras humilharam. Porra, você é de um príncipe da Xuxa, tu me chamas o Príncipe de Albert. É Will Smith, né, Liela? Porra. Will Smith. O Will Smith foi aquele que deu tapa? O que deu tapa? Foi. O que deu tapa. O Will Smith é maravilhoso. Quando a gente fez uma festa com ele, ele dançou de pau-dance. De pau-dance. Pau-dance. De pau-dance. Também dança. Também dança. E vem cá. Por que deu aquele tapa no nosso garoto Cris, nosso humorista, pô? Ele te falou. Ele tava num dia... Ruim. Olha só. Todos nós. Tu conhece ele? Não. Eu tive contato com ele no Brasil, porque ele veio lançar um filme aqui. Foi a pessoa mais simpática que teve. Falou com todo mundo. Todo mundo da imprensa, desde os mais importantes aos menos importantes. E quando acabou a pré-estreia do filme dele, nós fizemos uma festa pra ele no Rio Cenário, ali no centro da cidade. E ele também, além de ator, ele também é cantor. Então ele cantou. A Preta Ju também se apresentou. E aí, nessa época, ele tinha um pau assim. Ele começou a fazer um polidense assim, foi... Ele é o cara mais legal que tem. Agora, pessoas legais tem um dia que você não tá bem. O que tu achou daquele da parada? Tu achou que ele vacilou? Eu acho que ele perdeu a razão. Ele perdeu a razão. Porque o cara fez uma piada infeliz. E você, quando alguém te agride, você não pode revidar. Porque aí você perde toda a razão. Se ele deixasse o cara fazer aquela piada e ficasse quieto, no dia seguinte, toda a imprensa ia estar do lado dele contra o cara. Quem seria cancelado seria o cara, não seria ele. Mas ele tomou aquela atitude e ele teve uma atitude infeliz. Mas eu acho que ele... Então, se ele fizesse uma cara... Se ele fizesse uma cara... Bota o Smith, bota o Smith. Já botei. Ele vai cantar rap e vai dançar no polidense. Agora, os convidados estão aí, né? Só mais um estrangeiro. Só mais um estrangeiro. Um? Vamos chamar a chadeira. Vocês conhecem a chadeira? Fizemos o show dela. É a coisa mais elegante que existe no mundo. Os caras conhecem todo mundo. A chadeira foi o show mais bonito. Eu queria saber. Rapaz, eu conheço todo mundo. Olha, vou dizer uma coisa para você, Renato. Isso tudo é muito forte, pô. Já rodei, já vi show de Deus e o mundo. Poucas vezes na vida eu vi uma coisa tão bonita. Tanto em termos de música, quanto visualmente, quanto o show do chadeira. Era lindo. Era deslumbrante. Ela subia e ela ficava em cima de um sax. Você não tem ideia. Como foi visualmente, foi a coisa mais. Música de motel. Quem não ouviu o chadeira? Não, já tem todo mundo aqui. Deixa eu ver, vou ver. Conta aí. Olha, na festa da Alieste do Luiz Fernando, não pode faltar. Essa aqui é VIP do VIP do VIP do VIP. Rabelo, vai dizendo aqui. Aqui é Cristiane Torlone. Sim, claro. Nota 10. Sim, maravilhosa. A Malvino. Malvino Salvador. Pô, esse cara, além de ser um ótimo marido da Kira Grace, um ótimo ator, um ótimo amigo. Já trabalhamos com ele, é um excelente colega. Malvino Salvador. Bom trabalhar. Rodrigo Santoro. Porra, os caras. Também. Bom trabalhar com ele. Já trabalhamos com ele, lançamos filme, pessoa 100%. Porra, o ser humano, o cara querido disso. Céu Tomelo, Céu Tomelo. Também, também. Já lançamos o filme dele, 100%. Porra, meu irmão, hein? Aí, aí. Se liga aí. Tata Werneck, porra, Tata Werneck. Você conhece a Tata? Muito, desde o início. A gente vai sempre ano aniversário. Ela foi lançada pelo... Tata é uma palhaça, né, bicho? Tata não leva nada a sério. Tata é o Wolf que lançou, né? Foi. O Wolf que lançou, ela não. Lançou. Foi, não, não. Quer dizer, na verdade, ela já era da MTV. Ela era da MTV, mas a MTV tinha uma audiência menor, ele levou pra Globo em horário nobre e ela estourou. É verdade. Foi uma novela dirigida pelo Wolf. Sim, sim, eu lembro disso. Por que Zeca Pagodinho? Zeca é nota 10, né? Zeca é engraçado, né? Nota mil. Nota mil pra Zeca Pagodinho. Wolf Maia. Ah, esse daí é o concurso. É, esse é irmão, né? Esse é irmão. Esse é família. Esse teve aqui, deu uma entrevista, meu irmão. É, a entrevista dele foi sensacional. Esse é mestre, é gênio. Falei com ele ontem. Wolf é gênio. Tá em New York, né? Tá em Nova York. A Sharon. Por que a Sharon? A Sharon é muito amiga nossa há muitos anos. Agora, e você vê como é a vida, né? A gente se conhece há muitos anos, já frequentou muitos aniversários dela, ela, nosso aniversário, e a gente, enfim, em eventos e na vida, e era a nossa vizinha aqui, morava perto da gente, e agora você vê ela protagonista. Protagonista de uma... Sucesso. Charmosa, linda, talentosa, carismática. Eu tinha sido protagonista há muito tempo, porque ela é muito talentosa, acho que ela já devia, merecia já. Ela sempre fez bons papéis. Sempre fez bons papéis, e sempre já merecia uma protagonista há muito tempo. Queremos ela aqui, hein? É arrebentar, arrebentando. José Loureto, esse é a fera braba. José José Aldo no cinema, esse é a fera braba. Ele foi para o Cine de Ceará conosco. Foi, foi. Ele vai sempre nos nossos eventos. Agora, o último evento que a gente fez semana passada, a gente fez o lançamento do Bob Esponja, do musical, e ele foi com a filha. O Zé Loureto é um cara incrível, um ser humano fantástico. Maria Rita. Maria Rita é uma pessoa muito especial, de uma gentileza, de uma simpatia e uma grande cantora. Maravilhosa. Gilberto Gil. Ah, ó o concoto. Morou com a Liege em Londres, numa mesma época, mais ou menos. E trabalhamos juntos já. Morou com o Gil em Londres, Gilberto? Morou com o maior vizinho. Ah, é? É, casa, casa, pô, é. O Muro era do lado. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom, né? E trabalhamos juntos, fizemos show. Trabalhamos junto com o Steve Wonder. Com o Steve Wonder, no show da Praia de Copacabana e outro show. Eu estava lá, no Oscar Neymar, que levou no Lupa, meus irmãos. Sim, sim. Foi ele que produziu. Eu estava lá, é. Caetano, nem se fala, Caetano. Ele fez a música para mim. Ele é malandro, mas também é um cara muito legal. Quando chegar, levanta seu astral. Tem medo do cara de pau. No ópera do malandro, que o André Moraes fez, em homenagem ao Serginho Malandro. Aqui, o seu Jorge, pô, o seu Jorge é demais. Elegante, meu Deus. O seu Jorge vai estar na festa. Nelson Mota vai estar na festa. Que dor, Nelson Mota. Gênero também. Cara gênero também. O Nelson que transformou a Liege numa grande RP, numa grande promoção. Walter, então, ele é responsável por isso tudo que está acontecendo hoje em dia. Porra, mas vocês dois são praticamente os dois Forrest Gump brasileiros. Vocês estiveram em todos os lugares com todas as pessoas. Você e o Nelsinho têm tudo a ver, sabe? Aquela, aquele que o Forrest Gump... É, o Forrest Gump, ele estava em todos os lugares. Nelson Mota fez uma música para mim. Com todas as pessoas. Com o Garota Dourada. Ai, 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 doutor, eu estou com um tique bem no coração. Que bate forte e feito um bombão. É o tric-tique do amor. Eu faço tudo o que você quiser. Eu ouço tudo o que você disser. Mas, meu benzinho, não me diga não. Não, 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 não. Porque me ataca o coração. Ai, 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 doutor. Isso foi o Nelson Mota que fez? Nelson Mota. Vai esculachar? Não? Não. Não, cadê? Isso foi gravado. Cadê? Isso foi gravado? Eu gravei essa música para o filme do Garota Dourada, rapaz. Eu sei, cara. É o tric-tique do amor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Esculacha, parceiro. Eu sei que é verdade. É dele mesmo. Eu sei. E dele e do Lulu Santos. Deve ser. Esculacha. Versão, não é não? Esculacha o convidado dele. Isso não é. Não é esculacha. Ai, 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 doutor. Eu amo o Nelson Mota. Eu estou com o tric-tique bem no coração. Eu adoro os livros dele. É o tric-tique do amor. Deve ser uma versão disso. Bota aí. Eu ouço tudo o que você disser. Mas, meu benzinho, não me diga não. Não, 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 não. Porque me ataca o coração. Vê aí. É, eu sei. Vai, vai. Estou tentando, se você não bater no meu braço. Vê aí, parceiro. Aqui, ó. Nelson Mota. Vai quebrar a cara agora, vai. Marisa Monte, maravilhosa. Maravilhosa. Essa vai estar a VIP do VIP. Os gringos seriam Antônio Bandeira. Sim. Sensacional. Não conheço, mas é um grande ator. Robert De Niro é padrinho do teu filho, né? Eu acho que... É, basicamente. Basicamente, pá. É o Bob. Príncipe Albert. Pô, vocês... É, a gente já fez dois eventos com ele lá em... Lá em Mônaco. Em Mônaco, em Monte Carlo. O Brasília Night em Mônaco. Vocês gostam de fazer eventos com o Príncipe? Gostamos. Eu conheci ele aqui no Rio de Janeiro. O Príncipe das Fuxas. Estão diante de um. Aqui, o Will Smith. Sim. O Will. Nota 7. Pela simpatia, pela... Isso aí, bicho. Vai animar a festa, vai cantar, vai dançar. E a Sade. 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 Escrever o Sade. Essa festa vai ser boa. Essa festa vai bombar. Agora vem a surpresinha. Agora vem a surpresinha agora. Oito pessoas não iriam nessa festa de jeito nenhum. Seriam barrados. Oito pessoas. O Dona é zona. Quem seriam essas oito pessoas que estariam barradas na festa da Liege e do Luiz Fernando? Que desidém. Que desidém. Cinco brasileiros e três gregos. Pra fechar. Ih. Pra fechar. Não adianta correr, não. Aqui. E pra pagar o salão. Já pode fechar. Estrangeiro, você já pode botar. Cinco. A gente pode botar o Robert Downey Jr. já nos estrangeiros. O estrangeiro. Robert Downey Jr. Esse tá barrado na festa da Liege e do Luiz Fernando. Ô, Sérgio, eu vou dizer uma coisa pra você. Cinco brasileiros. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não, não é isso não. Vai fazer graça. Eu não... Eu não fiz inimizade. Você sabe que eu tô casado com a Liege há 19 anos. E estamos trabalhando juntos há, sei lá, talvez 15 anos. Nesses anos todos, eu aprendi a não fazer inimizade. Porque hoje o cara que é figurante e faz o elenco de apoio na novela das seis pode ser o protagonista de amanhã. É verdade. A gente não sabe o dia de amanhã. A vida é uma roda gigante. Então, essas amizades todas que a gente fez, do Paulo Gustavo e do Fábio Pochai e todo mundo, a gente fez quando as pessoas ainda não tinham se tornado quem são. Então, eu não tenho muitas inimizades pra te falar e pra contar. Não é que eu tô fazendo... Não, não é inimizade. Quem seria barrado? Aquele cara que não iria na sua festa nunca. Os Valmorados. É, os Valmorados. Eu não gosto de... Por exemplo, eu não gosto de gente bêbada em festa dando detalhe. Isso eu não gosto. Quem seria esse aí, por exemplo? Pô, é só botar aqui o barrado. Esse aí não é barrado. Não é inimizade. Ah, esse aí não entra na festa. Tá barrado, pô. É normal, pô. Normal, barrado. É. São só cinco brasileiros, pô. Mas não tem. Eu não tenho inimizade com ninguém. Então, todo mundo vai entrar na tua festa. Aqui você fala isso. Tem as penetras que a gente barra. É. O nome dela, Graça. Graça, é uma penetra. Graça, qual graça? Pô, peraí, calma. Não fala. Da carcista? Não, da carcista não. Não, é graça. Que susto. Porra, que susto você me deu. Porque a graça... Nós temos a graça da carcista. Aliás, até elogiando vocês aqui. Carcista? Não. Tem uma... Quem é essa graça? A graça penetra do Rio de Janeiro, chama-se graça. Ela usa uma peruca loira. Ela não entra, porque ela não consegue entrar em qualquer lugar. Graça penetra. Não é a nossa graça da carcista. É a nossa graça da carcista. É convidada de todas as festas. Mas não tem. Quantos são? Cinco? Não, é muita gente. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho oito pessoas para agongar, não. Mas isso faz parte de um RP de respeito, entendeu? Eu não tenho, Sérgio. Não vou falar mal de ninguém estar certo. Não tenho. Mas na prática é diferente, porque eu já vi vários barrados lá, bicho. Ah, mas aí é outra coisa. Já vi várias celebridades barradas. Depende do evento, depende da... Não, não, eu vou levantar a tinha. Vai lá. Mas nós já estamos terminando também. Nós já estamos terminando aqui. Já vamos terminar. É isso aí. Você gostou da produtora aqui? Dessa produtora maravilhosa? Olha, a AGR está de parabéns. AGR Podcast. Está uma maravilha. Eu estou achando aqui tudo sensacional de primeiro mundo. Não é bonito? A começar pelos apresentadores, que são tops, né? E assim, quero agradecer aí vocês por nos receberem tão bem, como da família. Está em casa, pô. E dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente já estava para vir aqui há muito tempo. Não podíamos chegar antes por conta de agenda. Olha, foi muito bom. Mas foi muito bom. Que delícia. E assim, Renato é um amigo. O Sérgio é um grande amigo nosso. A gente é amigo da família toda do Sérgio, do filho, da Mery, de todo mundo. Da Eva. E vamos voltar outras vezes aqui na AGR Podcast. A casa está aberta para vocês. Quando vocês quiserem fazer o podcast e tal. E para todo mundo que quiser fazer o podcast. O Beto Guimarães aqui estava falando. Puxa vida, essa dúvida maravilhosa. Gente, é muito gostoso. É. Mas eu acho que a gente tem que brindar com o Império, não é não? A Império, a Império é maravilhosa. A Império está aqui. A Império está aqui para a gente brindar. Olha, aqui é Império. Aqui é o seguinte. Você bebe. Você bebe Império. Perfeito. Aí você se olha no espelho e fala. Puxa. Cadê meu cabelo? Não é. Podia ficar melhor. Mais cabelo. Mais cabelo. Fala. Pô, estou bonito. Ai. Vou convidar a pessoa que eu amo. Vou ir no supermárquese. Comprar umas coisinhas gostosas. Supermárquese. Olha, que delícia. Supermárquese. Ai, estou lá para comer. Como é que eu vou comprar isso? Eu vou fazer uma fezinha. O Bad Picks. Bad Picks. Bom, vou fazer uma fezinha. Porque tem até o Avento. Vou ganhar um din-din. Vou fazer umas compras maravilhosas. Vou dar um tapa na calvície. Vai ficar bacana. E tomar uma Império. Aqui na Géria. E o supermárquese, você vai fazer as suas compras disso? Porque o supermárquese é preço, é perto. É supermárquese. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero agradecer a existência de vocês. Por vocês trazerem tantos momentos maravilhosos para os cariocas, para os brasileiros, com os eventos de vocês, sempre muito bem organizados, sempre muito bem alegres, com pessoas maravilhosas, pessoas bonitas, elegantes, sempre em alto astral. Isso que é os eventos de vocês. Então, eu já fui em vários eventos que vocês fazem e sempre foi dessa forma. A gente tem o trabalho de receber um convidado com muito carinho, com muita atenção. Então, a gente se sente dono da festa. A gente se sente dono da parada. E agradecer e pedir uma salva de palma para essa dupla que está sempre presente nos melhores eventos do Rio de Janeiro e do Brasil. Parabéns, Lies. O ministro Fernando Coutinho e o Lies Monteiro. E se você está triste, Lies? Não fique triste. Eu estou felicíssima. Olha. Mas se? Se você está triste, não fique triste. Porque o homem não morre quando ele deixa de existir. Não. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. 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 Tchau.